E escuta minhas músicas! Link na descrição! Vai lá! Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Eu sou a alegria! Sou a raiva! Sou o medo! Eu sou a nojinho! Eu sou a tristeza! Eu sou o cocô! Vou ter que lançar um barrão! Ai, que nojo! Não tem papel higiênico! Que nojo! Não tem papel higiênico! Ô, mãe! Ai, misericórdia, menino! Veste uma roupa, diabo! Não tem papel higiênico, pô! Tá de sacanagem? É isso aí! Fala mais! Te digo mais! Ainda bem que ela foi embora! Senão eu ia falar várias pra ela! Valeu! Não tira nada! Tu fala pra cacete! Não faz nada! Fica só no pensamento aí! Fica de boa que ninguém tem essa vibe de maconheira igual você não! Fica achando graça de tudo! Que nojo! Se você falasse mais alguma coisa a mais, ela ia ficar puta com nós! No mínimo, uma lesão de grau 4 na custão! A gente ia apanhar! Isso é tão triste! Porra, tu também é dramático, hein! Na moral, alegria, pai! Bola pra cima! Eu não aguento nem falar! Lembra daquela vez que a mãe dele deu uma... Ô, nostalgia! Cala! Cala essa tua boca, na moral! Tá bom! Tá obrigado! Calaçado! Oxi! Viajei! Uhul! Filminho! E aí, vamos ver o quê? Filme de tiro! Luta! Extermínio! Massacre! Ô, aí você me quebra aí, ô, pô! Me cago de medo disso aí! Hum, bora lá, família! Um filme de comédia, então! Eu não quero ver nada que tenha bicho que rasteja esgoto e rato! Então agora você é inimiga das tartarugas ninja! Eu não falei isso! Esgoto rato e rasteja pra mim é tartaruga ninja! Mas tartaruga ninja nem rasteja! Já que rasteja! Mas eu não tenho a minha rasteja! Eu não tenho a minha rasteja! Eu não tenho a minha rasteja! Pô, você vai fazer isso aí! Eu não tenho a minha rasteja! Você vai sair da minha vida! Parou! Parou, galera! Parou! A tristeza tá chorando ali já, ô! E aí, família? Tô ficando ansioso, hein? Cara, e quem foi que deixou a ansiedade sair, hein? Vocês! Porra! Bora, fio! Bora, fio! Bora, vai, vai, sai, sai! Aí, quer saber? Não vamos assistir mais filme nenhum não, valeu? Ah, Netinho! Que bom que você tá aqui fazendo nada! Bora, vai lá fora jogar o lixo, vai! Oxi! Ela tá achando o quê? Vou logo mandar uma cara brava pra ela! A gente vai tomar um tapa! Deixa o mestre trabalhar! Cara de puta agora! Não adianta botar cara feia não, Netinho! Vai logo botar o lixo lá fora! Como é que é? Eu não vou colocar nada lá fora não! Você que bote! Ai, eu te avisei! E vai logo, viu? Como é que tem alegria assim se vocês não colaboram, família? Ai, não é difícil, que mal! Ai, que nojo! Aquilo é uma barata? Agora a parte lá de cima é dela! Eu que não volto lá! Ele bem que podia tentar acertar o lixo daqui, né? Acerta! Acerta! Da última vez que ele fez isso, ele acertou a janela do carro, viu? Foi caro! Foi mais engraçado do que caro! A mãe dele ficou triste! Acho que ela ficou com mais raiva do que triste! Ai, joga logo esse negócio nojento fora, praga! Tira a mão daí que isso é sujo! Que nojo! Moleque porco! Que nojo! Que nojo! Meu Deus! Ele coçou a cara com a mão que ele tocou no lixo, senhor! Ai! Será que dá pra ficar doente com isso? Com certeza! Então é eu que vou controlar agora, viu? Almor, minha família! Vocês estão muito emocionados, viu? Primeiramente, vamos sair aqui do meio da rua! Se ele pegar leptospirose, é com pessoa! Lembram daquela vez que ele teve que arrancar, firmoso? Foi muito triste! Ai, foi um nojo! Por que eu lembrar disso? Oxe, os bagulho que eu lembro do nada, mano! Ai, até doeu a cabeceta da chapelota! Ai, família! Vou dar uma mijada ali, pilota aí pra mim, hein! De novo fazendo nada, né, tio? Tá muito vagabundo, viu? Como foi, coroa? Tá querendo treta? Fazendo nada? Acabei de jogar fora lá o lixo que você não tinha braço pra jogar! Como é que é? Vá pro seu quarto agora! Não quero mais ver sua cara hoje! Diabo! Aqui! Coisa! Será que minha mãe tá muito brava comigo? Será que eu fechei a porta quando eu voltei da rua? Será que... Será que tocar na minha cara depois que eu tocar no lixo vai me matar? Será... Será que... Será que... Aquele chiclete que eu engoli quando eu tinha 12 anos de idade, será que ainda tá no meu estômago? Coé, família! Eu saio pra mijar dois minutos e vocês deixam ansiedade tomar conta! Papo reto! Eu tava com medo! Eu tava com nojo! E eu não tô nem aí! Tristeza! Bora, ansiedade! Rala, praga! Vai! Show! Show! Vai! Sai! 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 Se deixar essa praga tomar conta! E aí, meu irmão? Duas horas eu mandando mensagem? Não aguento mais! Ele não tá por fora! Isso aí é tudo que ele faz no tempo livre, viu? Ele pode pegar alguma doença se ficar no celular? Não! Ele pode ter alguma fratura se ficar no celular? Não! Ele pode ir... Não! Ele não pode ir nada! Ele tá mexendo no celular e tá salvo dos perigos noturnos! Você quer o quê? Então meu trabalho aqui tá pronto! Valeu! Eu vou dormir! Falou! Tchau! Eu tô ralando o pé aqui também! Ah, isso! Vai embora mesmo, vocês! Vai! Mete o pé! Vou ficar aqui relaxando! É! Deu minha hora, viu? Valeu! Tô indo! 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 Quem foi o panguão que deixou isso aí programado? Cala, beleza! Agora eu vou ter que ajudar! Vai! Esses caras é mó onda, viu? Vou meter um sonho topzera pro moleque agora! Tô indo! Tu mete pro gol! Tempor que o Gabi tá no gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Pronto! Agora sim descansar, né? Que o cara não é de fé! Quem é o imbecil que liga assim logo de manhã? O que que foi, hein? Tão ligando! Será que alguém morreu? Cadê a alegria? Ela resolve essa pica aí rapidinho! Essa hora ela tá dormindo! Que é? E aí, seu otário! Como é que tá aí? Teve algum rolê top? Alguma novidade pra nós? Ele só pode tá de sacanagem! Tu tá de sacanagem, né? Tu me liga essa hora da madrugada pra perguntar se tem novidade! É! Eu vou mandar esse... Salve, salve, galerinha do mal! Bom dia! Tá rolando conversinha no celular! Checa comigo, vai! Pra sua sorte, tem sim! Sabe aquele negócio? Tá super de pé, mano! Só esperando a posição sua! Que? Que negócio? Minha pica! Ai, moleque otário, mano! Alô? Alô? O cara mete a S&B, desliga na minha cara! Eu vou tomar, não tá cantar, dançar, curtir, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal! Mas quando chega, não vai! Ah! O cara que ele vai trabalhar lá pra limpar, sim! Então você vai ver! Então você vai ver! O quê? Não tá ouvindo que tão batendo na porta, não? Você quer que eu faça o quê? Vai atender, né? Urra! Urra! O que que eu tô... Urra! Bagulho! Muito estranho bater na porta assim, será que é um sequestrador? Pra ele ter entrado no crime, ele deve ter uma história tão triste! Sim, sou um sequestrador do órgão direto no meio do zóio dele, rapaz! Tá doido! Só dá uma passada de mão no saco dele que ele fica suave, caralho! Que nojo! Opa, opa, meu patrão! Tamo aqui vendendo uma maçã pra você e pra patroa, tá querendo? Ai, que nojo! Que nojo, que nojo, que nojo! Que nojo, que nojo, que nojo! Nem que me paguem! Ah, não, moço! Valeu! É que eu não curto nada saudável, tá ligado? É só uma maçãzinha, pai! Cai bem! É docinha! Hã? Ele tá vendendo maçã num carrinho de mão! Qual a chance de ter um estreptococcus, um bacilococcus ou um lactobacilo vivo nessa maçã aí? Ah, você é chato pra caralho! Não, moço! Valeu! Eu tô de boa, viu? Tchau! Chato pra cacete! Mas agora ele vai ver! Quê? Oi, meu filho! Eu tô querendo falar com sua mãe! Ela tá aí! Ainda bem que ela é surda! Cês tão esperando alguém aí, família? Eu não! Nem eu! Eu não tenho amigos! Não abre não, hein! E aqui, ó! Eu tô esperando! É, família, de novo! Quem deixou a ansiedade sair? Nem me olha! Calma! Vai ser bom! Uma emoção nova? Quem é você, paizão? Eu sou a esquizofrenia, valeu? Vim consertar o neto! Consertar? Como é que vai consertar? Ele não tá quebrado? A ansiedade me falou que ele precisa de uns pequenos ajustes aí pra convívio social, entendeu? Ele tá ficando com muita raiva em hora que não é pra ficar, tá ficando muito alegre em momentos do nada. Então, a esquizofrenia aqui vai resolver, valeu? Eu falei que se deixasse a ansiedade, tomava conta? Sim, calma aí! Que assim... O que ele tá fazendo ali? Tô instalando um microfone aqui pra gente conseguir falar com ele. Daqui a pouco vai chegar a rapaziada nova aí também. E o toque, o TDAH e a ganância pra jogar no tigrinho. Deixa eu ver aqui... Alô, alô, alô! Neto, tá me ouvindo? Quem? Que isso, doido? É, então, meu parceiro, nós somos as vozes da sua cabeça, prazer, esquizofrenia... Eu sou a ansiedade! Eu sou a raiva! Alegria! Tristeza! Eu sou o medo! Eu sou a nozinho! E agora você pode ouvir todos nós! Tem que tomar cuidado, você é pegar no lixo, né? Você não quer dizer o bode, só que você é de chance! Aí você... Para! Faz amor de parar! Faz amor de parar! É, senhora, vamos ter que levar, viu? Para! Seu filho tá maluco! Não! Lembra de quando o Neto não era esquizofreno? Acabou, tia gente! Já olhou pra alguém e pensou... O que passa na cabeça dela? Ai, que nojo! Mas deu uma fominha... Deu fome! Porra, família! A gente podia comer aquele ovo que tá ali, ó! Ele me parece meio estranho e um pouco nojento! E o pão que tá aí? Esse pão tá aí dentro tem uns três dias! Deve ter toda uma colônia de fungos e bactérias! Não vamos comer isso aí, não! Se botar no forno, mata tudo! Ai, que nojo! Então... A gente pode tomar o iogurte! De ameixa? Não, obrigado! A gente já mandou a esquizofrenia embora! Não venha de maluquice você também não! Não tem nada que a gente gosta de comer! Isso é tão triste! Que delícia! Podia ser meu, né? Você é quem mesmo? Eu sou a inveja! Aquilo ali deve estar muito bom! Oi! Olho gordo do diabo! Isso é inveja, é o Néstor! Que? Inveja eu? Inveja eu? Inveja nada? Hoje falou! Bora, moleque! Fazer alguma coisa que preste! Vai lá no mercado pra mim comprar biscoito! Que esse daí era o último! Aff, mano! Mó trampo! Quem é você? Eu sou a preguiça! Beleza? Peraí! Eu não quero ir não! Eu concordo com esse maluco, hein? Que nada, família! Vai ser bom da hora, tá ligado? Aquele mercado é um nocio! Eu tenho medo de ir andando! Se a gente não for, ela vai ficar triste! Eu vou para o ir e ficar seguro em casa! Eu também! Ah, eu também! Eu também! Tá bom então! 4 a 2! A gente não vai! Eu não vou não! Você não tem que querer não, sua miséria! Você vai querendo não! Vai! Vai! Aproveite que você tá indo e compra aqui essas outras coisinhas pra mim, vai! E faça o favor de não se esquecer de nada, senão eu te esbagaço! Desgraça! Cacete! Que demora, hein? Valeu, galera! Vou ali tirar um sono agora, viu? Suaveira, rapaziada! De boa, pô! Já já é nossa vez, Jão! Se não chegar nossa vez, logo eu vou mandar alguém se... Se você fizer isso, a possibilidade da gente tomar um murrão no meio da boca é alta, viu? Lembram daquela vez que o neto caiu de boca? Não! Foi triste! Bora logo! E aí, filho, é pra isso mesmo, né? Concordo! Eu concordo também! Eu também! E se ele trouxe alguma coisa errada, ele vai tomar! E aí, minha filha! Você tá achando que eu vi o dia todo, velho? Ela só pode estar de sacanagem! Pelo menos o lado positivo é que tá na nossa vez, né? Mas a gente já tá aqui há duas horas! Ah, não! Não vai dar, não! Perigo eminente de explosão de rádio! Ih, família! Você abaixa que ela vai em bomba! Ô, minha querida! Você pode adiantar o lado aí, na moral? É o que esse moleque falou pra mim? Deixa que a TPM resolve! Que nojo! Eu tô sangrando pela perereca! Ele vai ver agora! Olha aqui, seu moleque! Eu não trabalho 12 horas por dia nessa joça! Pra vir um mini vagabundo dizer como é que eu devo trabalhar! Em qual velocidade eu devo passar os produtos, viu? Eu trabalho aqui 24 horas barra 7! Pra sustentar minha família! Pra pagar minhas contas! Pra pagar minha faculdade! Que, inclusive, eu tô terminando! Enquanto eu tô aqui trabalhando nessa porcaria! E aí, vai ser débito ou crédito? Nenhum dos dois eu sou imunda do cacete! E agora eu vou te mostrar quem é que te manda! É no Pix! Demorou, mas eu acho que a gente comprou tudo, hein? A mãe vai ficar feliz! Finalmente a gente deu um adentro! É, na verdade não, viu? E quem é você, Malu? Eu sou o TDAH, prazer! E eu fiz vocês pularem três itens da lista porque eu nem prestei atenção, valeu? Mas também, aquela lista era gigante! Exatamente! Como é que preste atenção no bagulho daquele tamanho? Netinho! Olha só, a mãe tá vindo aí, então eu tô ralando, valeu? Ah, eu tô com medo! Ela vai ficar com muita raiva! E vai mesmo! E aí, Netinho? Comprou tudo? É... Esqueci três coisas! Aí, ó! Faz nada direito! Não pode mandar comprar uma coisa que vai lá e faz de má vontade! Ela tá querendo treta? Então vai ter treta! Da próxima vez vai você, então! Ai, que nozio! Um cocô! Limpe isso e vá pro seu quarto! Ai, que nozio! 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 E se eu tacar isso aí por cima do muro, hein? Taquei! Vai pro quarto! Eu sei! Opa! Amigão! Você não quer mudar de vida, não? Você não quer morar sozinho? Deixar sua mãe encher seu saco? Vai lá! Pega o celular e joga 10 reais, mimim! Vai! Vai lá que hoje tá pagando, hein? Plataforma Google geral! Vem no tigre! Quem é tu, figura? Opa! Prazer, tigrinho! Mas pode me chamar de ganância, valeu? Quem foi que mandou tu invadir nosso bagulho? Suave, pai! Todo mundo tem um pouquinho de ganância! Quem não quer ser rico? E se eu botar 10 reais no tigre, hein? Só 10 reaizinho, vai? E se a gente perder? Ah, se perder vai ser só 10 reais, né? É pensando assim que o povo perde tudo! Mas se ganhar a gente fica rico, né? A alegria ali entendeu, hein? É isso aí! Eu vou botar! Mas... Eu não vou deixar! Porque eu tenho medo! Ah, é mesmo, é? E você vai fazer o quê? Eu vou brigar com você! Beleza? Bora! Não vai ter tigrinho hoje! Quer saber? Não vou botar dinheiro em nada, não! Vai que eu perco tudo e fico com cara de otário! Oxi! Aquilo ali é um braço? Não! É o galho de uma árvore! Aquilo ali é uma cobra? Também não! É um fio no chão, ó! Aquilo ali é uma barata? Que inúcio! É só uma sombra na cortina, porra! Aquilo ali é um merrão! Cala a boca e vai dormir! Então tá bom, então! Fui, viu, galera? Valeu! Uai! Que diabo é isso, menino? Que roupa é essa? Eu vim só tomar uma água, porra! Bora, menino! Sai da minha frente, fecha o arroba e vai dormir! Bora! Ei, 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 ei! E você? É quem? Ai... Tô com vergonha, tô com vergonha, tô com vergonha, tô com vergonha, tô com... Por que que essa música tá na minha cabeça do nada, doido? Eu, hein? Três semanas depois... Ai, eu não aguento mais! Nem eu vi o a vida dele e tá um nocio! É, eu acho que tá mais entediante do que um nocio, né? Eu nem tenho medo mais! Não acontece nada mesmo! Gente, isso é tão triste! Lembra quando a gente tava rolando? Pior que eu lembro! Ah, era bom, né? Era bom... Tá, agora sai daqui, vai! Mete o pé, vai! Uma vez o Neto até... Cala a boca! Gente, acabei de ter uma ideia! E é boa! O Olívio, convidei todos vocês aqui hoje porque eu tenho uma coisa muito importante pra falar! A gente vai sair de férias e vocês vão ficar cuidando aí, beleza? Que ótimo! Nem queria! Aí, meu irmão, não é pra fazer merda não, hein! Vocês vão dar conta? Não, claro, pô! Não se preocupe, eu não vou mais ouvir! Que nocio, menino! Bota a mão na boca quando for fazer isso, diabo! Podem ir tranquilos, viu? Eu tenho certeza que vamos ficar rico! Digo, vamos ficar bem! Espero que fique mesmo! Bem! E rico também! Maravilha! Ótimo! Lindo! Incrível! Vamos, galera! Vamos, vamos! Tchau! Tchau! Eu não tenho medo de fazer nada, galera! Eu não tenho medo de fazer nada, galera! Até depois, seus pobres! Aproveitem ver as férias enquanto a gente fica aqui trabalhando duro! Eu queria ir também! Alguma coisa tá diferente, mano! Meio que... Não sei! Certo, então! E aí? Que tal um soninho agora, família? Ou então a gente pode começar o nosso plano pra ficar bilionário! Aff, mano! Mó trampo! Cara, o cara brocha as ideias tudo, mano! É o quê? Cacete! Olha quanto botão! Vou apertar tudo! Blá, 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 blá! Netinho! Hã? Você tá entendendo o que eu tô falando? Preste atenção, ó! Blá, 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 blá! Blá, blá, blá! Blá, blá, blá! Preste atenção enquanto você tem aquele carro bonitão e não deixa ele dar uma volta! Boa, mano! Na moral, eu nem sei dirigir! Vai dar mó trabalho isso aí! O carro vai ser tão pouco pro que eu vou conquistar! E olha! Um jogo novo! Caraca! Você entendeu, né? Tá bom, vai! Deixa comigo! Tá bom! Ela falou o quê? Pô, eu nem prestei atenção, mano! Nem eu! Eu tava pensando no carro! E eu na roletinha, tá ligado? Então ninguém ouviu! Ouviu o quê? Ah, tanto faz, mano! Eu vou puxar um ramo ali, valeu! Três rocas depois... Uter, uter! Mas que fumaça é essa, mano? Deu ruim! Que forno! Ah, então foi isso que ela falou, ó! Quem falou? Hum... Eu ainda não entendi foi nada! Você é uma miséria! Fico o dia todo aí fazendo nada! Uma lebara! Um cabruco pelado! Já olhou pra alguém e pensou... O que passa na cabeça dela? Ah, o que ela tá falando aí, Dom? Alguma coisa que eu não tô nem aí! Eu também não! Ela tá meio brava, então... Isso aí ela tá sempre! É tão triste não prestar atenção no que a mãe fala! Ai, que vontade de soltar um... Aff! Que nojo, moleque! Vai! Sai da minha frente antes que eu pique a mão na sua cara, desgraça! Vai, 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 vai! E vê se toma um banho que você tá cheirando igualzinho a diarreia de um leproso! Isso aí é mentira! Mentira, não tô nada! É melhor dar uma cheirada pra confirmar, né? Eita, que nojo, que nojo! Cheiro de queijo coalho com gasolina, meu pai! E peido! Lembra daquela vez que a gente se acabou na rua? Nostalgia! Não é a hora! Nunca é a hora pra mim! Ah, moleque! Oh! Que? Exi! Tá aí moscando! Vai lá tomar banho! Tem que ir pra escola hoje ainda! Ah, Fivão! Não tem que tomar banho na força do ódio! Pois é! Ai, tá bom, tô indo! Ai, moleque, porco! Fedendo! Ai, que nojo! O sabão tocou no chão! Isso sempre acontece! Que raiva! E se o sabão tiver germes agora? O sabão é autolimpante, rapaz! Ele mesmo se lava! Não tem germe, não! Abaixar pra pegar isso me deixa triste! Toda vez, mano! Que cacete! Que nojo! Caiu de novo, meu Deus! Ai, eu quero morrer! E se a gente abaixar pra pegar, ia aparecer alguém atrás de nós? Meu irmão, isso aqui não é prisão não! Pega logo essa merda! Lá! Toda hora! Quer saber? Calma aí! Porra! Nem lavei o meu boiote, mas é isso mesmo! Toda hora cai, porra! Dificultoso, hein? Vamos escolher qual! Não tu faz! É tudo igual! É que eu tenho medo de usar uma roupa diferente Olha, eu prefiro a da direita porque é mais nova Eu acho que a da direita deixa a gente gordo Elas são exatamente iguais! Eu também acho! Pega qualquer uma! Cala a boca aí, bonito! Isso aqui é conversa de moda! Tô ficando meio ansioso com essa demora aí! Qualquer coisa vai me avisando aí, viu? Volta lá pro seu círculo, vai! Ninguém chamou? Particularmente, eu acho que a da esquerda não cai tão legal É, mas ela não realça a nossa peitinha igual a da direita ali E você, medo? Acho que? Eu acho que sendo qualquer uma das duas ali, tá tranquilo Chega! Eu vou escolher! Olha sua comida aí, ó! Senta pra comer! Prova? Ai, que nojo! E se a gente comer e passar mal? Calma, gente! Calma, calma! Vamos provar primeiro! O que foi, Natinho? Não, não! Nada não! Então come logo! Vou comer aqui! A gente vai ter que fingir! Tá top, viu? Maravilhoso, ó! Aí, ó! Fácil! É só manter assim! Mas isso tá uma merda! Finge-se! Ela descobri que a gente tá mentindo é lesão de grau 3 no mínimo! Mas uma garrafada disso e eu acho que eu vou vomitar! É um sabor de morte novo a cada garrafada! Gostou mesmo? Ai, que bom, viu, menino? Que bom! Porque é a única coisa que tinha desgraça! Se não for isso, não vai ser mais nada! Tudo controlado! Ae, família! Ninguém se machucou, hein! Se ela fizer outro bagulho ruim desse eu vou falar, hein! Não fala não que vai dar merda! Eu vou falar! Calma, gente! 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 Mercado vai ser rapidinho, viu? A gente só vai comprar pão, sarsis e ovo pra de noite! Uhum! Mentirosa! É o que, Natinho? Se eu tô falando que vai ser rápido é porque vai ser rápido! Vai ser rápido, cacete! Todo mundo aqui sabe que não vai ser rápido! Ela tá querendo treta, hein! Que nada, rapaz! Vamos ficar aqui, ó, sentado de boa, no carona, suave... Esse trânsito também é um saco! Dá certo, ô idiota! A gente nem tá dirigindo, pai! Relaxa! Gente, e se o carro bater? A gente já andou de carro 500 mil vezes! Alguma delas já bateu? Não! Então pronto, né? Beleza! Ah, o carro tá com cheiro ruim... É porque você vomitou! Mas eu vomitei fora! É porque a caatinga do vômito veio junto, tá ligado? Mas aí fica de boa que já já passa... Que nozio! Passeios de carro às vezes me deixa pesadinho! Viajei! O quê? Não, nada não! Moleque, veste aí de doença na cabeça! Pronto, chegamos! Vai lá! O quê? Você que vai lá dentro, tá achando que eu vou sair do carro? Vai lá comprar! A gente caiu no bait! Era uma armadilha! Eu tinha medo disso! Ela vai ver só! É sério isso? Você disse que era rápido, pô! E vai ser rápido mesmo, né tio? Porque se você demorar, eu vou ficar muito da puta com a sua cara! Vai logo! Ela tá querendo arrumar o berroco, pai! Não, não quero dormir! Não! Depois não me chame pra contar historinha na hora de dormir, viu? Ah, vamos lá! A gente pega um bocado de salgadinho e vai ser da hora, pô! É! Salgadinho, eu quero! Ah, tá bom! Tô indo, viu? Saca! Ah, bom! Vai! Não demore não, viu? 27 minutos depois! Deu 49,99, senhor! Toma aí, ó! Uma nota de 50, vai! Boa tarde! Volta sempre, viu? Pera aí! Cadê meu centavo de troco? Tanto faz isso aí, mano! Ninguém nem usa mais dinheiro! O bagulho é tudo no picles hoje, família! Que o quê? Não! Eu quero meu troço! Esse menino não vale nem a pena cobrar isso! Um mísero centavo, pelo amor de Deus! Fora que ela pode ficar puta com nós e cuspir no saco de pão da próxima vez, né? É triste que você se importe com um valor tão minúsculo! Eu! Tô nem! Aí! Eu quero meu um centavo! Ô moça! E meus um centavo de troco, cadê? O senhor tá passando necessidade, é? Me cobrando um centavo de troco? É assim que os mercados lucram milhões por ano! É de centavo em centavo que vocês lucram milhões nas minhas costas todo ano! Eu quero meu troco! Ah, tá bom! Toma aqui, eu passo a fome! Meu irmão! Eu vou mandar essa mulher aí pro caralho! A ansiedade vai atacar, hein? Boa, na moral! Alguém joga um ansiolítico na cara da ansiedade ali, por favor! Não! Ansiolítico não! Ansiolítico não! E você? Vamos embora, meu parceiro! A gente já conseguiu o troco que você queria, pai! Agora meter marcha, João! Muito obrigado e boa tarde, viu? Na próxima vez ela vai cuspir na nossa comida! Não vai nada, menino! Ela é gente boa! Da próxima vez eu vou cuspir na comida dele! Voltei com suas coisas! E com salgadinho pra mim, tá? Então, deixa enrolar que você tem que ir pra escola ainda, menino! Vai, vai, vai! Entrando já! Eu só demorei mesmo porque a mulher do caixa não queria me dar um centavo de troco! Vai de sacanagem! Ah, finete! Um centavo? Que miséria, meu menino! Agora a caixa deve achar que a gente passei a fome! Eu te criei melhor que isso, desgraça! Bem que eu te avisei! Você nem entra, viu, Netinho? Vai! Vai pra escola! Vai, desgraça! Você não vai nem me levar? Eu não! Você aí, terceiro ano do ensino médio, indo pra escola com mamãe levando! Você quer isso, Netinho? É... Ah, bom, foi o que eu pensei, viu? Vai, mascota! Ignorância? Eu odeio a escola! Odeio! Pelo menos já é nosso último ano, né? A gente vai ver nossos amigos... Vai ser legal! Gente, quem é aquele estranho ali? E sem pânico, calma, ele tá vindo na nossa direção! Ai, gente, deve ser só um mendigo nojento da rua! Ó, que eu meto uma pedra nele, hein! Bora, maluco! Tenta nada e passa tudo, caralho! Ai, gente, vai tomar um tiro! A gente vai tomar um tiro! A gente vai tomar um tiro! A gente vai tomar um tiro! Tá tranquilo, deixar comigo, vai! Pô, passar tudo não vai estar dando não, mano! A cabeça está grudada, os braços também, tá ligado? Tá me vendo contando piada aqui, João? Quer tomar um pipoco, pô? Ai, a gente vai tomar um tiro! A gente vai tomar um tiro! A gente vai tomar um tiro! Cadê a pedra? A gente vai tomar um tiro! Aí a gente vai tomar um tiro. Gente, eu não quero correr. Tá bom, vamos dar as coisas pra ele. Vai, dá pra ele. Demorou, moço. Tudo que eu tenho tá nessa mochila aqui, ó. Meu Deus, só tem livro e caderno aqui, João. Qual foi? É porque eu tava indo pra escola, mano. Porra. Ah, eu tenho um centavo aqui no bolso. Se você quiser... Só ver, mano. Fica com essa porra aí que você precisa mais que eu, beleza? Toma aí. Seu pobre do caralho. Cacete, tomamos um esculacho do ladrão, mano. Isso foi tão triste. É isso mesmo. E da próxima vez eu te bato mais, hein? Ah, agora você aparece, né? Não, pô. É que eu tava... Eu tava... Eu tava, tá ligado? Ah lá. Até o Vergonha apareceu. E aí, Vergonha? Qual é a boa, fi? Eita. Vou levantar. Valeu aí, Vergonha. A gente ainda tá vivo? Felizmente sim, né, pai? Ai, meu pai. Eu achei que a gente ia tomar um tiro. Eu tô triste demais pra ir pra escola. E eu com medo. Eu tô com raiva daquele maluco. Eu não tô com nada, não. Tô de boa. Ah, pô. Vocês tão tudo de cu doce, família. Quer saber? Vamos pra casa, então. Eu não vou pra escola, não. Você ainda não foi pra escola, miséria? É que eu fui assaltado. E levaram o que, seu? Nada. Eu não tinha nada. Vai pra escola! Mas abaixaram o meu short. Vai! Vai de bola! É. Não colou. Vai que cola, né? O que será que ela viu, família? Será que ela ficou olhando pro meu pacote? Será que ela tirou uma foto e vai postar nas redes sociais? Será que ela... Será que ela algum dia na vida já me viu por aí? Será... Será que eu conheço ela? Não, acho que eu nunca vi aquela menina na minha vida. É. É. Mas se ela aparecer por aí, o que é que eu posso fazer, não é? É. Porra... Ai, meu Deus. Eu acho que... É. Eu acho que eu vou ter uma crise, hein? Eu acho que eu vou... Eu... Toda hora a ansiedade sai, família. Na moral... Pô, prende ela lá. Prende ela lá. Vai! Agora vamos esquecer isso e trocar uma ideia com nossos amigos aqui da escola. Pô, vai ser da hora pra cacete, pô. É o Odércio, maluco! Ai, o chão dessa escola é um nojo. E se todo mundo descobriu o que aconteceu, hein? Pelo menos ninguém viu, né? Só aquela menina. Ai, eu nunca vi nem aquela figura lá daquela menina, mano. Ela deve ser uma aleatória que tava passando na rua ali, pô, andando. É, deve ser. Bom, gente, eu quero que vocês conheçam a nossa aluna nova, Ariovalda. Oi, gente. Prazer. Eu sou a Ariovalda e... Peraí, você não é um menino que tava com a calça baixada no meio da rua? Não, 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 não. Tá vendo no meio da rua? Não, 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 não. Eu tinha medo disso. A menina vai ser tão triste. Vontade de encher a cara de geral de burro. Eu tenho nojo de vocês. Nojo, nojo. Lembram daquela vez que o Neto postou uma foto na internet? Cala a boca, eu sou a gira! Lembram quando o Neto comeu aquela torta que tinha gosto de pica? Lembram quando o Neto foi sentar um pedinho na escola e se cagou, foi todo? Lembram quando o Neto foi morar na casa de youtubers e dormiu pelado agarradinho com o sexo dele? Lembram quando... Não! Vai me ficar fazendo passar vergonha nessa porra aí, caralho! Lembram quando o Neto ficou balançando o corpo assim pra fazer pirocóptero? Lembram aquela vez que o Neto gravou o vídeo do Naruto com o Gizão, tropeceu e bebeu o misto do Naruto? Ou do... C-C-A, não sei o que? É porque eu tô ruim de memória? Muito top a praia aqui, mano! Muito bom, na moral! Como é que é que eles devem estar lá, hein? Relaxa, menino, não tá acontecendo nada! Eles devem estar bem de... Teve aquela vez que o Neto fez manha com o amiguinho dele? Teve aquela vez que o Neto enfiou o dedo no tobo e cheirou pra ver se tava lupo? Teve aquela vez que o Neto bebeu o próprio xixi achando que era refrigerante? Teve aquela vez que o Neto tentou fazer um boquete nele mesmo e quebrou a costela? Teve aquela vez que o Neto comeu o cocô achando que era chocolate? Teve aquela vez que perguntaram pro Neto se ele preferia chupar um pirulito com gosto de pica ou uma pica com gosto de pirulito e ele chupou os 10! Oi, gente! Eu sou a Mina, mas eu não vou falar meu nome de verdade, senão vocês vão procurar meu vídeo que vazou na internet! Ih, eu sei legal, hein? Cala a boca, amiguinho! Eu tô falando com o pessoal aqui, não tá vendo? Eu sei o que é doido, não tô falando sozinho! Ai, fica quieta, amiguinho! Hoje pode ser pra mim um dia muito especial, muito importante! O dia que eu finalmente vou perder o... Minha, acaba assim! Amiguinho? Que isso, amiguinho? Nem 30 segundos de vídeo ainda! Hoje! Desculpa, me empolguei! Bom, enfim, só falta eu convencer papai! Ih, pediu coisa pro seu pai! Aí vem faragem, hein? Ai, para, amiguinho! Ele não é tão ruim assim também, não! Não! Ele deu uma foto na sala esfaqueando uma linguiça! Nada, menino! Aquilo ali é porque ele sempre quis ter um quadro na sala! E aquele tanto de arma que ele tem! Não é pra pé do dia da semana! Ah, ele tem esse tanto de arma é porque ele é policial, né? Duh! Exatamente! Ele é um atirador treinado! Eu tenho mais medo dele do que do meu chefe! Isso até mais! Ai, amiguinho! Para de falar assim que você já tá me deixando nervosa! Foi mal! Foi mal! Olha, aqui tá muito top, tá? Mas eu vou lá arrumar minhas malas! Beijo! Cara, o que você vai pedir para o seu pai? Vou pedir para ir para a casa do meu namorado, né? Opa! Duvido a casa do meu namorado? Sabe o que isso significa, né? Claro, né? Muita Netflix e encher a boca de pipoca! Não! Muita Netflix e encher sua boca de pipoca! Nada disso, amiguinho! Não vai ter isso não, viu? Só talvez! Coloca uma camisinha nessa sua mochila aí, caso ele diga que não tem! Não cai nessa, hein? Ai, amiguinho! Nada a ver! O Neto nem é assim! Aham! Vai nessa! Ai, eu tô tão nervosa! Como será que vai ser? 25 segundos! Quê? Nada não! Acho que vai ser ótimo! Ai, tomara mesmo! Essas horas ele deve estar ajeitando a casa para mim! Ih, hoje o bagulho vai ser louco! Só queria entender como é que os caras metem um lubrificante dentro desse pacotinho de camisinha! Afinada a ver, mano! Como é que é? Ui! Cacete! Sujou tudo! Porra, cadê o pano pra eu limpar essa merda? Uai! Essa porra pra eu limpar! Ih, diabo! Isso é lubrificante, é? Ih, como é que você descobriu tão rápido que era lubrificante? É porque eu conheço muito bem, né, Netinho? Ó, mas não é não! Ah, não é não, é? Então isso aqui é o que, então? Detergente! Detergente? Ah, é! Tô limpando a casa, pô! Não tá vendo, não? Isso aí ajuda a escorregar o cabo muito mais fácil! E por que que isso aqui tá parecendo com um motel, Netinho? Motel? Que motel? Só porque tem uma luz vermelha, dois leds roxos, umas estrelas na parede, uma nebulosa e um espelho no teto? É um motel agora? De onde sai essa desgraça, rapaz? Sempre teve aí! É! Olha! E você tá limpando a casa por quê, Netinho? Tá falando que minha casa tá suja? É que minha namorada vai dormir aqui hoje, tá ligado? Dormir! Né, safadinho? Ela veio lá! Então você não devia tá limpando o quarto de visitas, que é onde ela vai dormir? Não! Ela vai dormir... Eu não tenho pintinho não, doido! Qual foi? Tem sim! Bora, Netinho! Vai! Para de palhaçada! Levanta! Vai limpar o quarto de visitas agora! Ué! Vai limpar pra quê? Tá falando que sua casa é suja? É! Não! Quer saber? Eu vou lá só dar uma organizada, viu? Doido! Que maravilha! Mandar mensagem pra Mina aqui, né? Ih, melhor nem se animar, porque a Mina ainda tem que convencer o pai dela, hein? Puta que pariu! Pai dela não! Mina! Hã? Que roupa é essa? Tá arrumando as coisas? Vai sair? Vai sair não! Vai dar pela estrada! E vai, e vai, e vai, e vai, e vai! Ai, amiguinho, cala a boca! Só fica dando ideia errada! O que acha, amiguinho? É o que eu sempre digo! Já já você vai dar e vai ficar suave na nave! Para de falar, amiguinho! Só para de falar! Tá falando com quem aí, Mina? Ah, não! Não tô falando com ninguém, não! É um áudio aqui que eu tava fazendo no WhatsApp, ó! Aqui, ó! Ah! Ah! É um áudio errado, viu? Hoje na casa do Natinho vai rolar uma putaria! É, tirando a poeira, né? É, você ainda não me falou para onde você pretende sair! É... Ai, amiguinho, fala que vai para a casa de uma amiga! Eu vou dormir na casa de uma amiga! Que amiga, Mina? É, a vaginalda, pô! É mentira! Você vai para a casa do Neto e fuder até o tal! Você conhece, mami, sabe? Ó, por mim tudo bem você ir para a casa das suas amigas, mas seu pai você sabe, né? Empada, foda! Eu sei, mamãe! Você sabe que ele é muito estressado! Já infartou dez vezes! Eu sei! Oito por sua culpa! É, eu sei! E duas por causa da polícia, Mina! Ainda bem que ele não sabe o que você vai falar! Ô, mamãe, me ajuda aí! Se você falar que deixa, papai vai deixar também! Me ajuda! Tá bom, Mina, eu vou tentar! Pronto, Neto, eu limpei o quarto lá! Mãe? É, foi o que que você quer? Você tá achando que eu ia mandar a Mina direto aqui para o quarto ficar com você, é? Na verdade, eu tava! Em que mundo você acha que eu ia facilitar essa situação para você? Então, na minha cabeça estava tudo certo! Isso é porque você é burro, Neto! Burrice! Que coisa absurda! Tudo que você fala é coisa burra! Você pensa burro, você fala burro, você faz tudo burro, seu burro! Que idiota! Mungão! Ó, e você, como sempre, tá exagerando, né? Uma coisinha de nada que eu fiz e você já tá fazendo esse escassel todo! Pô, pra que isso? Coisinha de nada, Neto! Você tá amarrado na porra da cabeceira da cama, moleque! Quer saber? Levanta daí! A gente vai receber a menina lá na sala! Uhum! Uma chatona, mano! Pelo menos você vai ralar peito pra não queimar meu filme, né? Uhum! Vou ficar do seu lado o filme todo! Tá que pariu! Eu mereço! Merece mesmo! Ó, a mina vai te pedir uma coisa e você tem que deixar! Eu não tenho que deixar nada não, rapá! Ah, meu filho, se quiser fazer nhanhê, você vai ter que deixar sim, viu? Se eu deixar ela fazer o que ela quiser, eu também faço nhanhê com você! Se for assim, ó, filha! Pode fazer o que quiser, viu? É, foi fazendo nhanhê com essa desgraça de menina nasceu, ué! É! Mas se você deixar ela dormir fora de casa, nós dois vamos ficar sozinha e a gente pode, ó... Nhanh, nhanh, nhanh! Como assim dormir fora? Vanderlei, não seja burro, Vanderlei! A casa não vai ficar livre pra nós dois! Você vai poder me pegar na cozinha, no quarto, na sala! Sala? É! Eu vou poder ver minha TV da sala do jeito que eu gosto! Ah! Peladão arrastando o saco no estofado do sofá! Peladão e com o saco arrastando no estofado do sofá, mulher! Ah! Só é triste de ver o assassino porque ele é broxa e aí fica aquele pau mole escorrido no sofá! Pena que é broxa! Ai, falei! Vanderlei, eu tô falando de sexo, Vanderlei! Putaria, ó! Fudei até o talo! Pica na xereca, Vanderlei! E você me falando de ver TV na sala! Vocês sabem que eu tô aqui o tempo todo, né? Ah, mas... Como assim dormir fora, rapaz? Vai dormir na casa da sua avó? Não! Então você vai pra acampamento da igreja, então! Papai, você já foi melhor, viu? Vai pra casa de uma amiga, então! Isso! Ah, tá! Já tava pensando que você ia me pedir pra dormir na casa do namorado! Não, papai! Jamais! É isso aí, minha filha! Tá apoiado, viu? Eu não sei como é que ele não acorda, mas vamos! Já que você vai ficar peladão no sofá, eu vou dormir sozinha na casa da minha amiga, viu? Ah, mãe! Ah, é sim! Faz bom sentido, né? Eu não! Tá, então eu posso, né? É que pode, minha filha! Mas se eu descobrir que tem uma piroca no meio disso... Jamais ele tem pelado em mochinha dele pra gente fazer um churrasco! Cala a boca, amiga! O meu pai vai descobrir! Vai descobrir o quê? Não, nada não! Papi, tu quer saber que eu tô indo, viu? Beijo, me liga aqui! Tá bom! Tá apoiado a liberdade pra quem aí? Não, tô avisando a minha amiga aqui que eu tô descendo com as coisas, daí eu já pedi o Uber, sabe? E aí eu falei pra ela que se eu não chegar em aproximadamente uma hora, porque aí é o tempo exato de 44 minutos daqui até lá, daí dois minutos é o trânsito ali no caminho, né? Então se eu não chegar em uma hora, provavelmente o Uber me sequestrou e me matou. Então tô avisando pra ela que é pra ela chamar a polícia. Eu sou polícia, me liga, né? Não, papai, tá bom, tá bom, tá. Você vai me ligar, né, amiga? Tá bom, papai, eu te ligo! Oi, namorada de netinho! Oi, tia! Pode entrar, meu netinho, que tá lá te esperando. Tá tão ansioso que eu já tô esperando com o pau na mão, hein! E aí, nova? Neto! Vai! Meu Deus, meu celular, meu pai vai me matar se eu não responder ele de 5 em 5 minutos! Não! O celular acabou! Tinha toda a foto dele pelada! Minha vida não faz mais sentido! Tá cá, me deu! Eu te falei que esse produto que você tá usando parece lubrificante? É, parece mesmo, né, minha tia? Como é que você percebeu tão rápido? É experiências da vida! Ah, tá bom! Qualquer coisa, você usa o celular de netinho pra mandar mensagem pra seu pai pra falar que seu celular foi pro saco! É, minha tia, vou fazer isso sim, viu? Pode deixar! Ah, minha tia, por que você não poderia ligar com o celular do neto pro seu pai, né? Até parece que você mentiu falando que ia dormir na casa de uma amiga! Não é como se você estivesse aqui escondida, né? Não é como se você estivesse aqui no celular do neto pro seu pai pra mandar mensagem? Não, tia, é que eu falo sozinha às vezes quando eu tô preocupada, sabe? Eu, hein, garota? Te trata, vai! Mãe! Cala a boca, netinho! Tô falando com você não! Ah! Tu quer se meter? Tu se mete! Relaxa, mina! Ele nem deve ter mandado mensagem nenhuma! Tomara! Cadê minha filha, pô? Cadê? Não responde! Mulher! Ô, mulher! Mulher! Você deu sorte que minha amiga tava melhor que eu, viu? Oxe! Ela tava fazendo o quê? Dano! É o que que você quer? Mulher, a mina não tá respondendo não, mulher! Toma providência, mulher! Porra! Relaxa, VanVan! A mina deve tá só se divertindo! A minha não tá se divertindo! Mas já, já, ela vai se divertindo pra caramba! Relaxa o cacete, mulher! Vai que tem homem na casa da amiga dela, rapaz! A amiga dela é um doce, menino! Deve tá assistindo Netflix agora! Você lembra o que você falou pro seu pai no primeiro dia que a gente foi dar um... Ah, falei que ia dormir na casa da minha amiii... E o quê? Então, é que nessa época as coisas eram diferentes, né? Não era! Não era, não? Era sim! Não era! Não era! Menino, relaxa! Dá só uma chance pra nossa filha, viu? Uma chance única, individual! Ai, ai, ai... Ai, tá bom, viu? Vou dar uma chance só! Uma! E se essa menina não estiver assistindo Dorama na Netflix... Assistindo Netflix, eu tô! Ih, ó... Minha mãe dormiu... Ih, ó, vem eu dormir assistindo Netflix... E eu vou ficar bem acordado assistindo Netflix... Vou ficar aqui que é melhor! Paga um babão aqui pra mim rapidão! Tá bom, só uma boquita! Ah! Então me dá um beijinho aqui, pô! Que beijinho o quê, Neto? Meu pai deve tá doido me procurando! Minha última vez que eu sumi por mais de cinco minutos... Ele botou as viaturas da cidade tudo pra me procurar! Eu não tô ouvindo barulho de sirene nenhuma! Vai lá, amiguinho! Aproveita que essa é a única chance! Tá! É, então... Mas a gente vai beijar do lado da sua mãe quase em coma? Exatamente! Ela tá quase em coma! Ela não vai acordar, não, pô! Não, é melhor não, viu? É, tá bom então! Você quer pipoca? Quero! Ela quer piroca também! Esperando, viu? Demorou, deixa com o pai que eu vou pegar! Espera aí! Isso aqui vai ser do caralho, meu amigo! Vou segurar o quão aqui... Pronto! Vou pegar! Ai, obrigada! Vou pegar mais um! O que é isso aqui? É melhor você não apertar isso aí não, hein? Ah, tá bom! Caralho! Muito estranho, viu? Ó, sobe, desce! É... Que é isso? Vai, amiguinho! Chava ele de safada! Safada! É, 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 é... De cachorros! Cachorra! De vagabunda! De vagabunda! Que é isso, Neto? Vai ficar repetindo tudo o que o amiguinho fala, é? Que amiguinho? Hum... Esqueceu que é a única que me vê você? Ah, é? Quer saber? Obrigada aí, viu? Eu não consigo fazer mais nada, viu? Eu tô muito preocupada com o meu pai! Nada! Essas horas ele deve estar peladão assistindo TV, porra! Cadê ela? O cara já bateu recorde de maior número de mensagens e vergonhas no WhatsApp! Mulher! Cadê a mina? Mina não responde! Me quer saber? Eu vou atrás dela, mulher! Cadê o endereço dessa amiga aí? Deve estar na agenda dela, menino! Já olhou lá? Eu vou pegar na agenda! É! Deixa essa filha! Deixa essa filha! Neto, fiz malquete! Mulher! Neto, fiz malquete, mulher! Que isso? Ih, que isso? Fixo malquete no mato ainda? Não, peraí! Se eu falo fixo, eu também fiz, né? Fixo malquete no mato! Fixo malquete, fixo malquete! Ah, mulher! Por acaso a mina tá querendo comprar um gato ou um peixe? Achei que gato comia peixe, né? O gato eu não sei, mas o mato deve ter comendo alguma coisa como ele foi e o fã... Fixo malquete! E a pau? Nem vou falar de tudo que é essa bola, o que ele tá fazendo com ela agora, o dinheiro! Pega logo o endereço da amiga! Endereço da amiga dele tá aqui, pronto, peguei, viu? Ainda quero saber do Fixo malquete! Mas o que que é isso aqui, mulher? Uma camisinha! Uma camisinha! Mina! Pra comer minha feta, que eu me comer, hein? Mina! Mina! Essa aqui não! Já! Cadê a mina? Que mina, doido! Aqui é a amiga da amiga, rapaz! Cadê? Que amiga, pô! Tô cagando! Da mina! A do vídeo do X-Vídeo? Esse vídeo é bom, hein? Esse vídeo é bom, hein? Deve ser, rapaz! Ela tá tentando ser youtuber, entendeu? Não, eu acho que eu tô sabendo qual é! Muita gente sabe! O vídeo tem mais de um milhão de vídeos! As clientes não são minhas! Ah, eu sei quem é, mas peraí pro meu tio! Rapaz! Entrega! Tô vendo, cidadão! Vai pegar ou não, pô? Eu não, cidadão! Não pedi pizza! E tá com cheiro estranho, hein? Esse cheiro aí? Pode ficar suave que não é da pizza, não! Então é cheiro de quê, rapaz? Fácil, esse cheiro é de maconha! Cidadão, eu vou te interromper, cidadão! Que eu tenho um negócio a tratar aqui! Ô, rapaz! Cadê minha filha? Oxi! O que é isso aí, meu tio? Você! Cadê, rapaz? Cadê a mina? E eu que vou saber? Você que é o pai dela! Oba! Entrega! Pelo menos espera o polícia sair daqui, né? Ele é polícia? Sou! Caralho! Chapei! Nem vi! Focou esse polícia? Tá com o copa! É o quê? Poxa, não ando armado não, doido! Tô esperando que eu saco uma arma aqui, é? É, doido! Eu sou só um motoboy, tio! Eu, hein? Fazer a entrega aí da moça aí! Toma de um pé daqui, cara! Vai! Vai! Aff, minha macota... Minha pizza? Mas tá com tanta fome! Ai! Agora você vai falar onde é que tá a minha filha? Ou se não, você vai dormir no chilling, valeu? O quê? Dró, rapaz! Chilling dró, senha burra! Tá moscando, hein? Quer tomar, né? Ah, tá! É melhor do que dormir com o Neto, né? Que é o que sua filha tá fazendo! Neto? O Fishball Cat? Ih, lá ele, hein? Tá ficando estranho você falando isso em voz alta pra todo mundo, hein? Ah, você também fez nele? É uma coisa estranha! Falei que tava estranho! Aliás, o que que foi? O que que foi? Eu bato nos dois! Olha, meu irmão, tá olhando o que? É que era esse que tá olhando pra minha bunda! Segura o meu pulo! É muito triste! Que barulho é esse? Netinho! Tem um cara armado aqui na frente de casa, Netinho! E eu com isso? Ai, meu Deus! Neto, Fishball Cat! Sai aqui que a bola vai cantar, rapaz! Alguma coisa com isso eu tenho! Que papo é esse, Netinho? É meu pai! Parece que ele leu minha agenda, sabe? Pode ser até o papa! Vai chegar sim! Vai tomar pipoco! Vou até pintar o colete aqui! Parado! Baixa a arma! Ah, baixa a arma! Baixa você! Eu vou abaixar se você abaixar também! Abaixa! E eu abaixo se você abaixar, e aí? Ah, baixa! Abaixa! Abaixa aí que eu tô vendo! Abaixando! Eu tô abaixando! Você não tá vendo que eu tô abaixando? E aí? Pronto! Bora! O que que é que você quer? Eu quero saber se aqui é a casa do Neto! Ah, não dá nem que ele não fale o rosto! Chama ele lá pra mim! Netinho! Vem cá! Oi? Então você que é o Neto Fishball Cat, né? Tá fazendo orando! Como é que é? Você fez o quê no meu filho? Fiz o quê? O quê, moleque? Não fez o quê? Tá falando aí que fez ballcat aí no menino! Tá doido, né? Eu falei Fishball Cat, pô! Fala Fishball Cat rápido! Fishball Cat rápido! Não, idiota! Repete! Ah, pode não explicar, pô! Fishball Cat, 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 Fishball Cat... Tá ligado, né? O pai é bravo, pô! Pai, não é o que o senhor tá pensando! Mina! Você fez... Acho que o velho tá colado! O quê? Pai? Pai da mina! Pai da mina! Eita, mina! Acho que ele foi de lá, lá! Esse aí foi fazer inglês com o capeta! Hã? Hã? Ô, que bom que você acordou! Por que você não falou que você era o pai da mina, menino? Você vai passar a noite aqui no quarto de netinho pra se recuperar, viu? Mãe, eu, mãe... Calma, VanVan! Eu e a mina vamos estar no quarto de visita o tempo todo! Você vai ser, ó, super bem cuidado, viu, bebê? Como é que é, mano? É, neto! Parece que quem vai dormir com você hoje... É papai! Então... Esse projeto de motel aqui é seu quarto! Tô rindo de nervoso! A gente vai se divertir tanto! Demorou, meu tio! Parece que o neto vai dormir pra sempre! Salve, meu tio! Que susto! Você veio ver, netinho, né? A senhora sempre tá ligada nos Paranaui, né? Ah, pode ir lá! Ele tá lá em cima te esperando, viu? Tá ansioso ele! Ansioso até demais! Demorou, meu tio, é vazio! Vem, 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 vem! Vocês vão fazer o que mesmo? Nada não, minha tia! Se preocupa não! Só coisa inocente, valeu? Ai, ai, viu? Fala, comédia! O moço que eu te pedi... Aham... Camisa nova? Não, pô! Mesma de sempre! Cadê? Chega mais perto! Pode vir, pode vir! Vem mais! Mais! Vai chegar perto... Pertinho aqui! Pertinho do bolso do pai! Pertinho! Pertinho, pertinho! Pertinho aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! Para de sacanagem, pô! Me dá logo o bagulho que eu pedi! Tá ali, ó! Você tava aqui o tempo todo, pra que que você mandou eu chegar mais perto? Pra você sentir o cheiro do meu saco de perto, otário! Comédia! Agora, com isso aqui, nada vai me impedir de vá, pô! Com aquela gostosa, tá legal? Ai, e cadê ela, ó! A gostosa, cadê? Cadê? Tá vindo aí, pô! Relaxa! Oxi! Aham! Sei! E aí, tiozinho! Cheguei pra nós jogar videogame! Ai, eu quero pegar a bola! Que isso aqui? Ô, eu sou o Guizão e agora eu tenho uma namorada! O único problema é que eu também tenho um amigo! Eu nunca achei que isso ia ser um problema! Mas tá sendo! Qual foi, tiozinho? Tá jogando nosso futebol com essa mina por quê? Ué! Tô jogando com ela porque ela é minha namorada! Ô, tiozinho! Mas essa é a nossa parada! É! Mas também é uma parada nossa agora! Como é que eu faço pra controlar o juiz? Essa anta nem sabe como é que funciona o jogo, mãe! Oxi! Mais respeito com a minha namorada, rapá! Tá maluco? É! Mais respeito comigo, senão o Guizão vai quebrar a sua cara! Eu quero ver ele tentar! Não é pra tanto, né? É pra tanto sim! Fala mais alguma coisa sobre mim que seus dentes vão voar mais do que avião, viu? Boa gorda e fedida! Você falou que não dava pra perceber meu CC! Não dá não! Imagina! Não dá pra perceber? Se tivesse um esgoto vazado, não dava pra perceber o cheiro de caatinga porque o CC da sua namorada ia cobrir o cheiro de cocô! Guizão! Quebra a cara desse bandidinho agora! É melhor eu resolver isso logo, antes que acabe em morte! Ou pior, eu fico sem namorada! Tiozinho, uma palavrinha! Vai amor, dá um soco na garganta dele porque é pra ele parar de respirar! Pode deixar, viu? Eu vou fazer isso! Pode ficar de boa que eu não vou fazer isso com você não, viu? Vou mesmo! Eu já tinha até carregado a pistola aqui! Mas eu preciso que você me faça um favor, tá? Fala, tiozinho! Sai da minha casa! O quê? Você tá preferindo sua namorada do que eu? Uhum, tô! O que ela tem que eu não tenho? Peito! Oxi! Eu tenho peito! Olha aqui meus peitos, ó! Mas é o que eu posso fazer com os dela! O quê? Fala! Eu deixo você fazer com os meus, ó! Quer dar uma lambidinha, ó? Não, mano! Que parada torta é essa? Cai fora logo! Não, mãe! Fala! O que ela te dá que eu não dou? Você sabe o que ela me dá que você não dá! Ih, esse é o pobre, né? Quer que eu te dê? Hã? Tu vai dar pra poder jogar videogame comigo? Sim! Porque isso é o que os amigos de verdade fazem! Não é, não! Não é, não, viu, galera? Amigos de verdade não precisam fazer isso, não! Amor! Eu fiz um gol com o meu goleiro, só que ele tá ajoelhado chorando e o placar aumentou um ponto pra você! Quer saber, tiozinho? Fica aí com a sua namorada! Deve ser bem da hora jogar videogame mesmo com a sua namorada! Sabe pra caramba, ó lá! Hã, 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 tchau! Vaza! Vacilão do caramba! Ih! Ó a mamãe dele ali! É agora que eu acabo com esse namoro! E aí, vai demorar muito pra essa mina chegar? Não, duro! Daqui a pouco ela tá chegando aí, então é melhor tu cair fora, viu? Beleza então, como é? Pensa e faz bom, aproveita aí, hein! E usa o bagulho que eu trouxe na responsabilidade, tá ligado? Demorou, pode deixar que eu vou... É o quê? Tu não sabe como é que usa? Ah, se eu sei usar... Ah, se eu sei usar... Claro que eu sei usado, né? Eu sei usar... Então mostra aí! Pera aí, aqui, agora, na sua frente! Eu tenho que mostrar um negócio pra você que eu coloco na minha vida! Tu não sabe usar, né, mano? Pode deixar que o pai te ajuda, caralho! É doido, é claro que sei, tio! Vamos lá, primeiro passo! Tu abre ela, vai! Obrigado, amigo! Você é um amigo mesmo, viu, amigo? É... Não, 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 não é pra encher, não! Tu tá achando que é o quê? Que é balão, hein? Ah! Uai, uai! Esses meninos tão fazendo alguma coisa muito estranha lá em cima, viu? Eu, hein! Desgraça! Mano, nem assim, não, ó, lerdão! Você tem que abrir e já colocar na cabeça, porra! Ah, por que você não falou logo? É assim! Mas tu é burro, hein! Oxe, tiozinho! Tá com essa cara de cachorro com fome por quê? Mil, fi! Eu digo, tia gostosa! É... Mãe do Guizão! Sou eu! Tá triste assim por quê? Por quê, minha tia? Eu vou te falar por quê! Porque o Guizão tá lá na sala com a namorada dele e eu fico triste o quanto ela cuida melhor do Guizão do que você! Melhor do que eu! É triste de ver isso, sabe? Impossível! Também acho, ó, minha tia! Mas ela tá lá! Mimando ele pra caramba! Ah, é! Pois ela vai saber que não existe ninguém que cuida do meu filho melhor do que eu! Vai lá! Acaba com essa merda! O que você acha de largar esse controle e pegar nesse aqui? Ah, não é uma má ideia! Eu sou péssima nesse jogo mesmo! Mas é maravilhosa nesse aqui! Guilherme! Eu não acredito! Ah, não! A minha mãe, a última pessoa que eu queria aqui nesse momento... Ela vai estragar meu encontro! Relaxa, mãe! A gente não tava fazendo nada estranho! Só jogando videogame! A Kimberly ia até pegar no meu contro... Pegar outro controle aqui! É, tia! Eu ia até pegar outro controle pra gente jogar melhor! Por isso mesmo que eu não acredito! Tá jogando videogame sem seu chup-chup? Ih! Não tem coisa mais vergonhosa que o chup-chup! Não, mãe! Ninguém precisa de chup-chup aqui, não! Ué, não precisa? Eu ia te dar seu chup-chup agora! Agora... Não, o seu eu preciso! Não! Você precisa desse! Não, eu não preciso... Que isso? Você fica mamando numa banana? Ah, ele fica estressado jogando! Aí ele ama ficar chupando essa banana! Ele sempre tá com a bananinha na boca quando tá jogando de alguém! Que esquisito! E não é só isso! Toda vez que ele fica estressado, ele precisa do amigãozão dele! Não, mãe! Eu não preciso do amigãozão, não! Pô, eu tenho ciúme desse amigãozão aí porque o amigãozão dele sou eu! Mas nesse caso eu vou amar ver isso! Que amigãozão! Esse aqui! Olha que fofura! Não era... Abraça o amigãozão pra mamãe ver! Não vou abraçar, não vou abraçar o amigãozão, não! Abraça o amigãozão! Eu não vou abraçar, abraça... Uhul! Ah! Amigãozão! Ah, tá bom! Aqui, ó! Tô abraçando o amigãozão, ó! Muito bom! Faz a vozinha dele pra mamãe ver! Não precisa disso, né, mãe? Faz logo, moleque! Tá bom, ó! Pronto! Isso é muito estranho, viu, Guizão? Eu sei, mas eu não faço isso toda hora, tá? Faz sim! Outra coisa que ele faz é receber lanchinho na boquinha enquanto joga! Eu não tô com fome, não, mãe! Tá de boa! Você? Você tá sempre com fome? Olha o aviãozinho! Não, mãe! Eu não preciso disso, não! Come! Vai! Engole tudinho pra mamãe colocar mais, porque o aeroporto tá muito vazio! Quer saber? Eu vou embora! Não! Fica aí, fica aí! E você, mãe? Vai embora! Vai aqui! Mas você nunca me expulsou da sala antes! Tô expulsando agora, vaza! Eu vou! Mas saiba que isso deixa sua mãe muito triste, viu? Ô, minha tia, volta lá! A namorada dele ainda tá lá! Ele não precisa de mim, tiozinho! Meu neném não precisa mais de mim, tiozinho! Eu preciso arrumar alguma coisa pra atrapalhar esse otário e eu jogar meu videogame em paz com meu amigo! Desculpa por isso, viu, Kimberly? Isso foi muito estranho! Eu não sei por que minha mãe veio aqui do nada! Ela nunca faz isso! Não, tá tudo bem! Repetindo, isso foi muito estranho! Normalmente ela só grita comigo e me bate! Foi até fofo ver quanto que sua mãe cuida de você! Ainda bem que ela achou fofo! Minha mãe quase acaba com tudo! Cheguei, tiozinho! Cadê meu filho? Qual que é a emergência? Seu filho tá sozinho com a menina lá na sala de TV, ó! Uai, você disse que ele tinha tomado um tiro! Vou te falar! Ele quase tomou, hein! Mas por isso que eu te chamei! Que é pra ele não tomar! Meu rapaz tá sozinho com a menina e eu tô é feliz, uai! Feliz? Até você virar avô, né? Imagina, seu filho é o maior vagabundo! Tu vai ter que pagar pensão pra ele e pro seu neto! Pensão? Pra duas pessoas? Não, isso não pode acontecer não, hein! Então vai lá que seu netinho deve tá quase sendo produzido, hein! Pois eu não vou deixar isso acontecer! Agora, você vai ter que me ensinar a colocar essa parada porque a mina tá chegando! Calma, meu parceiro! A gente só precisa de alguma coisa que tenha um formato, tá ligado? Pra gente testar o bagulho! Vai lá pegar lá, vai! Pera aí! Isso aqui serve, né? E teu pau tem formato de espada, é porra? É, porra! Pra cortar a mina no meio já... Assim, tá ligado? Pega outra parada, doido! Isso daí vai furar a camisinha, você vai virar é pai! Lerdão! Então isso aqui não vai dar não, né? É o quê? Mas tu é idiota, né? Se uma espada fura a camisinha, imagina uma faca, porra! É que a faca é do tamanho real, porra! Outra coisa, mano! Você tem que achar outra coisa! Vai lá achar outra coisa, porra! Agora! Ah, tá bom! Pera aí! Pô, mãe, tem alguma coisa aqui em casa com formato de uma pica? Vai ter que ser uma pica realista, mano! Não vem com aquele bagulho gigante, não! O negócio não é, mano! Minimalista, normal, tá ligado? É o quê, menino? Pra que diabos você quer isso, rapaz? É pra eu usar lá em cima no negócio lá que eu tô fazendo? Usar pra quê, Matinho? Não, não te interessa, mano! Botei ou não tenho? Pô, certo, cara! Depois eu não tenho nessa casa, vai se ficar... Ai, piscar! Esse moleque tá muito estranho! Muito estranho! Querendo uma pica veiuda? Eu, hein? Ai, mano, não achei nada com esse formato, mas... Chega aqui comigo! Vem cá, vem cá! Sabe, eu tô até pensando em fazer um chup-chup no meu amigãozão agora... Ah, é? Então, velho... Guilherme! Pai, isso tá muito estranho! Meu pai nunca vem aqui por vontade própria... Fiquei sabendo que o Cê tava com namoradinha e vim ensinar vocês a se prevenir! Guizão, me diz que ele não vai fazer o que eu tô pensando que ele vai fazer agora! Não, pai, a gente não precisa disso não, tá? Pode ir embora! Ah, eu vou fazer sim! Me dá esse chup-chup aqui! Na última vez que ele pegou uma banana, foi porque ele achou que o Guizão era gay e tava namorando comigo! Foi uma péssima aula! Só que dessa vez eu vou amar ver essa aula! Não chup-chup não! Cala a boca, rapaz! Olha, quando duas pessoas se gostam e uma delas é homem, o piu-piu dela fica duro assim, igual essa banana, ó, pra cima! Eu preciso mesmo ver isso! Aí, pra eles fazerem amor, o homem tem que cobrir o pipiu dele! Vou usar essa sacola de exemplo como camisinha! E tem várias formas de cobrir o pipiu, viu? Ô, pai, isso não tá parecendo que vai ser uma coisa boa! Vejam e aprendam! O convencional é quando o próprio homem cobre o pipiu dele assim, ó! Aqui é pipiu, aí você vai botando assim, ó! Eu não acredito que isso tá acontecendo comigo! Aprenderam, né? A menina também pode cobrir o pipiu do namorado! Faz aí você, menina! Eu preciso! Faz logo, pelo amor de Deus, pra ele ir embora! Também tem outras formas da menina cobrir o pipiu do namorado! Assim, ó! Vou mostrar pra vocês! A menina bota a camisinha na boca, assim, ó! E aí vem com o pipiu do namorado, ó! Uau, uau, uau! Por favor, pessoal! Eu sei que isso é um vídeo que vocês deveriam ver, mas tampem os olhos! Ninguém merece ver isso! Encapou direitinho, ó! Olha, Guizão, isso tá muito esquisito! Eu tô indo embora, viu? Não, não, não! Pera aí! Fica mais um pouco, por favor! É, fica! Eu nem ensinei ainda como é que coloca o pipiu encapado no seu buraco! Guilherme, seu pai falou do meu buraco! Eu sempre achei ruim não ter pai em casa, mas agora eu tô muito feliz por ter pais separados! Ô, pai, sai daqui! Por favor, vai embora! Mas, fi, o pai não quer neto agora, não! Eu não tenho dinheiro nem pra te sustentar! Imagina, neto, uai! Quem foi que falou em neto, pai? A gente tá só jogando videogame! Ah, é? Pô, uai! Então, continua, hein, viu? Joga Playstation mesmo e não pega no controle dele, não! Só no do Playstation, viu? O senhor realmente não devia estar falando dessas coisas comigo! Ô, pai, vai embora logo! Tô indo, hein? Mas lembre-se! Se forem fazer alguma coisa, bota a sacola na banana! Vou mostrar mais uma vez! Sai logo daqui! Bota aqui a sacola... Ô! Vai, tá bom, menino! Isso tá muito esquisito! Primeiro minha mãe, depois meu pai... Vocês sabem o que que tá acontecendo? Ô, meu tio, tá indo aonde? Tô indo embora, uai! Meu filho é virjão demais! Ali não vai acontecer mais nada, não! E não vai nem ficar pra ter certeza? Eles devem estar tentando agora, hein! Primeiro que eu já ensinei ele como quem capa o pipiu! É, ensinou pra mim também! Segundo que eu já vou me embora antes que minha ex-mulher chegue e peça pensão de novo, rapaz! O pai dele não deu certo, mas eu tenho uma última tentativa que eu tenho certeza que vai dar certo! Olha, Gui, eu realmente não tô no clima mais! Eu acho que eu vou embora, tá? Não, vamos pelo menos voltar a jogar! A gente pode jogar um jogo de tiro e você pegar na minha arma! O que que você acha? Ah, é? E sua arma é grande? Não, mas ela atira que é uma beleza! Ah, tá bom, eu fico! Mas depois de pegar na sua arma, eu vou embora! Qual é? Me chamou por quê, caralho? Guizão tá com outra mulher lá na sala, ó! Ih, a gente vai fazer menagem? Pior que ele quer ficar com ela sem você! É o quê? Ele não é maluco? Pra que que a gente mudou de lugar? Não, pô, é que aqui é a luz natural, tá ligado? É melhor pra você ver e pá! Se liga! Mano, não mudou nada, mano! Continua pequena, a camisinha ainda vai ficar folgada em você! Porra, mano, e agora? Relaxa, pô! Essa mina aí nem vai vir mesmo! Ih, vai sim! Ela já tá chegando aí já, otário! Aham! Você tá falando isso a mais de hora e a mina nada, Jão! Cadê? Aí, ó! Deve ser ela avisando que tá chegando! É! Ela não vem mais! Tá aqui! Então é isso! Eu gastei meu tempo à toa, então! É... Nada a ver! Pelo menos você me ensinou como é que usa a camisinha, né? O que significa isso aqui, Netinho? Como assim ele te ensinou a usar a camisinha, desgraça? Quer saber? Quando uma mãe descobre algo assim, ela só tem que apoiar o filho! Então, Netinho, você tem todo o apoio do mundo da minha pessoa, viu, Dedê? Não, mãe! Não é isso aí não que você tá pensando, não, viu? Xiu, Netinho! Não precisa ficar se explicando, Netinho! Você tem o meu apoio, viu? Eu te aceito do jeito que você é, viu, meu filho? Lindo! Agora tchau pra vocês dois! Vira namorado de Netinho, é que lindo! Ah, e agora que eu peguei na sua arma do jogo, dei uma vontade de pegar nessa sua arma daqui... Pega! Qual foi, vagabundo? Josi! Eu sei que era pra eu estar triste porque a Josi tá aqui, mas vamos lá, né? Quem nunca quis ter duas minas que pegam no mesmo lugar? Se alguém pode pegar na arma dele, esse alguém sou eu! Quem é essa, Guilherme? Quem sou eu? Tu vai meter essa! Eu sou a dona dessa pistolinha de 3 centímetros dele aí! Ah, é? Porque eu achei que era eu! Calma, garotas! As duas podem ser donas disso aqui! As duas? Ela senta assim em você, ó! Senta! Ó, arrega essa dona assim, ó! Como é que faz? Você entra, pô! Ó! Eita, poxa! Tô, manhã! Rapidão, rapidão! A Josi já sentou assim no guizão? Ela faz isso aqui, ó! Ela faz isso aqui? Ela faz, pô! Quê? Ela já fez isso com ele e ele nunca me contou? Ela chupa assim, ela chupa e chupa assim, ó! Lê, lê! É! Isso aí não deve ser muito legal de receber, não! Mas me chatei! Ele nunca tem me contado que recebeu isso! Lê, 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 lê! Não chupa, pô! Guizão, você me disse que era virgem! E eu sou! E agora falando isso em voz alta me deu até uma tristeza! Então como ela tá falando que fez isso tudo com você? Ela não fez! Ih! Não foi em você não, hein? Não! Confundi! Ah, agora faz sentido! Meu amigo, nunca teria deixado de me contar essas coisas! Quer saber, Guilherme? Eu vou embora! Vai! Isso aí mesmo, vagabunda! Vai embora que eu vou pegar no controle dele, vou fazer chupa e chupa e depois vou deixar ele atirar em mim! Não vai mesmo! Guizão, eu vou ficar! Fica! Fica aí então que você vai ver eu sentando na cara desse otário! Vai! Então eu vou embora! Vai! Vai! Porque se ela não for, eu vou arrancar esses cabelos dela! Essa eu quero ver! Ah, é? Então segura essa! Ai! 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 Ih! Ih, tiozinho! As duas estão lutando por você! Sim! E eu não sei se isso é bom ou ruim! Isso é bom demais! Au! Ai! Au! Ih! E o que você está fazendo aqui ainda? Se você está achando que eu ainda estou aqui porque eu chamei sua mãe para te atrapalhar depois do teu pai e depois chamei a Josi, você está muito enganado, viu? Ah, agora eu entendi! Isso é tudo culpa do tiozinho! Isso é tudo culpa sua! Por causa de você, as duas meninas estão brigando por mim! Bate aqui agora que eu gosto! Ai! Isso é bom ou ruim? Quer saber? Eu vou embora! Eu também! Tenho que jogar videogame com outro maluco! Ai, me leva! Ih! Vai rolar homenagem! Viu aí tiozinho, você acabou com a minha tarde! Ainda fez as duas meninas malucas o suficiente para ficar comigo e irem embora! É, sem falar sua mãe que ficou triste e seu pai que foi embora sem pagar pensão, né? Pois é! Ô tiozinho, foi mal! Eu só queria ser seu amigo, mas aí você me trocou pela sua namoradinha, aí eu fiquei puto, né? Eu não te troquei! Você é meu amigo, mano! Sério? E agora que a Kimberly foi embora? Quer jogar videogame? Quero! Vai, pega o controle! Pô, demorou, né? Tá fazendo o que, doido? Ah, sei lá, né, mano? Tu tava mandando a Kimberly pegar nesse seu controle aí? Confundi! É no controle do videogame! E pega o chup-chup e o amigãozão aí pra mim que eu vou ganhar de 10 a 0 de você! É, eu não consegui ter o encontro com a minha namorada que eu queria, mas pelo menos eu tenho o meu amigo do meu lado e isso vale muito o like! Então deixa o like, hein? Bora jogar, maluco! Ô mãe! Vem me dar biscoitinho na boca! Alguém falou biscoito, hein? Aceita! 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 E aí, gata, como é que é? Hã? É... É, calma aí, peraí! Aê, agora tá bom, e aí? Vamos namorar ou nem? Hã? Amiguinho, cadê você, amiguinho? Cadê você quando precisa, amiguinho? Ih! Ah, amiguinho! Tava homenageando a atriz! Como assim? Digamos que aquela ministra no troféu já ia entregar o prêmio pra ela! Mas me chamou por quê? Hã? Olha só, amiguinho, olha só, presta atenção! O neto quer me pedir em namoro, e aí? Ih! E aí, filha, como é que é? Vai ficar falando sozinha? Vai me responder? E aí, como é que é? Meu joelho aqui já tá mandando eu me fuder já! Tô mandando por um filho da puta! Vai ficar minha maçã assim, porra! Você quer namorar aí? Ai, não sei, viu, amiguinho? Não sei! Olha a cara dele de idiota! É meio fofa até, sei lá! Ah, mas eu não sei, viu? Mas se já começa com não, quer dizer que é não! Ah, vou voltar pro meu homenage, tchau! Ai, tá! Tá bom, então, tá, tá, tá! Olha, netinho, então, você é um cara super legal e tal, mas... Hum, ela gosta muito dele! Ah, sei! Ih, 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 ih! E aí, 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 e aí? Tá doida pra dar, ó! Meu Deus! O que é isso, menino? Palhaçada é esse negócio sem graça? Meu Deus! Dá mó alegria pra ele, pô! Vocês tão tudo mente poluída aí, ó! Ah, tá! Cala a boca aí, sou imunda! Obrigado! Ih, aí é foda, hein! Então, voltando ao que eu tava falando, netinho, você é um cara super legal e tal, mas... Peraí, Nova, antes de você responder, eu fiz uma música pra esse momento, vamo lá, ó! Foi um beijo onde não importava, importava a boca, importava o vral, foi um beijo onde não importava, e você vai mamar meu pau! Ai, nossa, mas ele é um poeteiro nato mesmo, viu? Não tem como aceitar mesmo! Sua mão é tão quente, apertando as minhas costas, mas o que eu queria mesmo, era apertando as minhas bolas, meu leite até hoje, deve tá no seu umbigo, por isso eu te pergunto, você quer namorar comigo? E aí? É, então, eu tava pensando aqui e a minha resposta ainda é... Aceita! 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 É, e aí? Ah, quer saber? Vai, vai! Tanto faz, hein? Vem te ver aí como é que fica aí. Isaia! Iiiiihiii! Oh, olha, gente, o sinal! Vamo entrar... O que é que eu fiz da minha vida? Namorando, namorando! Tá namorando! Gente, que legal! Quem que tá namorando? Se fudeu ele fosse aprendista, agora tá bonita. Ai migas, agora que o Neto tá namorando não tem mais nenhum menino bonito nessa sala viu? Tem eu aqui né? Não tem nenhum. Não olha pra mim não doido, agora eu sou da Mina, tá ligado? Não é não Mina, fala pra ela vai. Toda dele é. Cala meu todo mundo que eu não tô nem aí, eu tenho que fazer uma coisa antes de começar a aula. Apresentar um aluno novo. Se prepara ai Mina, já coleta aquele aluno no meio das pernas que a cachoeira vai descer. Amiguinho pare viu? Já tô com o diabo desse namorado aí que eu nem queria. Imagine outro. Ai se bem que... Não, não, não. Aprendiz não pode, aprendiz não pode. Mandrake, você né? Pode entrar. Qual foi? Ai! Que gato! E aí Nova, como é que é? Bom, metem? Qual que foi tio? A Mina aí é minha Jão. E aí, como é que é? Quem eu, você? Não, eu não sou de ninguém não viu bebê. Tô livre e solteira no mundo, viu? Ah sim, tava molhado. Ixi, é hoje que vai ter DP hein. DP amiguinho? DP de que? É dependência? Deixa pra lá. Ah então tá, fala. Oxi. Qual foi, doido? Tá fumada aí? Falando sozinha aí. Ah não, é assim mesmo, relaxa. Ela fala sozinha mesmo, ela é meio... Tá ligado? Maluca. Ih doido, qual foi esse problema aí eu resolvo rapidão, tá ligado? É só botar meu pau na boca dela. Eu vou resolver isso aí rapidinho, colocando minha mão dentro da sua boca. Eu não vim pegar mina de ninguém não, doido. Ah bom. Quer saber? Tô vazando, fica com sua mina aí. Não. Fica mais. E aí, já acabou essa bacharia aí? Posso dar minha aula? Tá na hora. Tô quieto. E ó, o sinal vaza vaza todo mundo, sai 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 sai. Ah não, eu vou vazar essa foto nele. Oi gato bonito de gostoso, se você quiser namorar comigo vai ter que me levar em casa viu? Cê tá meluca? Que lecona? Tá com um maneirinho no meu cérebro? Seu pai vai matar ele. Pera aí. Isso, manda ele mesmo, manda. Seu pai vai matar ele. Primeiramente, já parou de falar sozinha? E segundamente, se for pra eu ir na sua casa eu vou ter que passar na minha residência antes, tá ligado? Pra pegar umas camisas pequenas, manjô. Camisinha. Não, seu acéfalo. Não é pra isso não, ô idiota. É pra você conhecer meus pais. Jantazinho, papi, tem maminha. Ih, qual foi? Eu quero namorar é com você, né? Com seus pais não, doido. Oxi. Pra mim não tem razão, manjô. Bora, netinho. Me leva, vai. É bem ali, pertinho, tão... Cadê? Né, de boa. Se pá mais tarde, mais tarde pra caralho eu vou lá, vô. Mais tarde. É... Então eu... Eu vou pra casa sozinha, é? Ah, fila da... Esse neto, viu? Como é que eu fui aceitar na mo... Sense... Olha o like desse maluco. Eu tô vendo até uma coca rasgada dele. Uuuuuh... Gostei dele. Ah, eu também, viu, amiguinho? Tudo de bom. Puff! Vou até sentar. E aí, Nova? Oi, gato. Onde é que você comprou? Comprou o quê? Essa cantada eu nunca ouvi, viu? Não, pô. Onde é que você comprou essa droga aí que você fala sozinha? Melhor parar com essa porra aí, tio. Senão eu vou roubar ela de você. Não, menino. Eu não uso droga, não. Proerde, né? Proerde, né? Proerde! Ah, o do leãozinho, sei. Sei sim, sei. E o namoradinho, cadê? Aquele brocha? Ah, ele foi pra casa se arrumar porque a gente tem um almoço importante hoje, sabe? É, eu acho. Ahn? E ele vai deixar uma princesa dessa aí sozinha andando pra casa, é? Ela tem perna, né, menino? É, eu tenho perna, viu? É, eu sei. Ela é uma mulher livre e vai andar sozinha, sim! Eu sou uma mulher livre e eu vou andar sozinha. Uhum. E ele tem canivete e spray de pimenta de mim. Hehehehe. Flucidade, inclusive. E eu também tenho um canivete e spray de pimenta pra meter na cara de amiguinho. Eu não tenho isso aí, não, amiguinho. Que viagem é essa? Acho que eu vou com você, hein, Nova? Porque você pareceu um maluco aí, você já joga essa pá de coisa que você tem aí nele e já era, já. Ué, mas os caras que roubam são seus pássaros, não é? Tipo, tipo os pássaros do Neymar. É seu... Assim, roubo? Não? Ih, qual foi, Nova? Qual foi? Só porque eu sou da quebrada que eu conheço os ladrão-tuda. Que isso? É, é a mesma coisa de falar que só porque eu sou um demó... Um amiguinho. Eu conheço aquele ator lá da Netflix, aquele que faz o luxo que é gostejão. Não é assim não, né, filho? Ah, sabe? Quer saber, Mandraquinho? Pode me levar em casa, vai ser um pra... Zê você me levar lá. Vamos lá? Demorou, demorou. Mas antes vamos passar na farmácia, viu? Pra quê? Que foi? Tá doente? Você tá doente? Meu Deus. Respira, respira fundo. Ai, eu não posso pegar. Ah, você tá com o nariz entupido, né? Então vamos comprar um descongestionante pra você. Vamos. Quem vai ficar congestionado é você. Ele tá indo comprar camisinha, burra. Falei que era melhor entrar pela janela, dois. Aí nós não se tromba com nenhum pela saco da sua família. É sim, viu? Mas eu tive que servir de apoio pra você subir e quase quebrou meu ombro. Palhaço. Relaxa, filho. Agora quem vai te quebrar sou eu. Mas não foi ele que quebrou você antes? Hein? Ai, bota tudo. Tá sentindo o embrassamento nova? Bota tudo. Minha, você já fez... Mamãe? Então, né? Eu só vim aqui pra avisar que o almoço pro neto tá pronto, tá bom? Meu nome é Miltin, tia. Miltin, tá ligado? Miltin? Minha, cadê o netinho? Netinho? Ela nunca chamou ele assim Já chamou ele de cabrinha Já chamou ele de virjão Já chamou ele de bracha Já chamou até ele de demônio Esse eu não gosto porque eu aceito pra minha comunidade É, netinho, né? Não é seu namorado, netinho? Ai, mamãe, então a senhora já aceitou que ele é meu namorado? Ele não precisa mais vir, não, né? Tá bom, então Quem que não precisa vir, rapá? O que é tu? Salve Salva quem, rapá? Cadê? Primeiramente, rapá O que você tá fazendo no quarto de minha filha aqui? E, segundamente Quem é você? É, é É miutinho, senhor Poxa, que eu vou cair nessa, rapá Nessa aí que você é gay Gay uma porra, rapá Da outra vez o moleque veio aqui e falou que era gay E eu peguei ele abrindo uma cratera na minha filha, rapá Putz Cratera? Vagabundo Na verdade nem era tão grosso, papito Era assim Fini Isso, outro nome que o seu mãe chamava neto Fini Fini É aquele broxa do neto Não ia vir aqui hoje em casa te pedir em namoro? Como é que é? Falei, falei Esse é o menino mais verdadeiro É, então Ele ia, né? Mas Eu odeio aquele cacete de moleque Que agora, além de vagabundo É corno Olha, o meu tio pode ficar aí pro almoço se quiser, viu? Vamos lá O almoço que o corno vai pedir ela em namoro? Esse mesmo Demorou, Dori, eu tomei um chá de buça agora ali A maior fome, tio Então bora lá receber o corno Ih, 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 ih Ih, ih Ih, ih Ih, ih Ih, ah, xixi Oh, oh, oh Abaixa a cabecinha aí Seu chifre vai quebrar, hein Ih, ih, ih Ih, rapaz Tu é muito alto, hein Tá pegando a pontinha na cabeça aí, ó Hã? Ah, tá Não, demorou Opa, pode tirar o sapato, por favor, viu? Netinha aí, você senta Venha, venha Pronto, minha tia Tirei o sapato aí Vagabundo, vem sentar logo, vagabundo Antes que quebre o resto da casa inteira aí, porra Bora, vai, aqui, seu lugar É, demorou, meu tio Ai, calma, papito Calma Ah, ele não precisou tirar o tênis quando entrou, por quê? Isso aí é porque eu não entrei por aí, não, doido Eu entrei e fui pular Calma Viu, é mentira dele E quem que... Que é esse moleque aí mesmo? Mandrake, João Moscanando Seguinte Corno, quer dizer, neto Esse é o Mandrake Namoradinho da mina Mandrake Esse é o corno, quer dizer, neto Namoradinho da mina também Namoradinho? Mas ele não entrou na escola hoje, desgraça É, não é meu namoradinho não, viu, netinho É que papito tem essa mania Que todo menino que vem aqui é meu namorado É mentira dele É, meu tio, sou eu mesmo É, meu namoradinho mesmo, rapaz Tava beijando na boca e as porra Beijando na boca? É, pai, beijando na boca É Do meu tio? Do meu tio, rapaz Fala aí pra ele aí, amor Fala aí pro corno, vai É Eu não vou mentir pra você não, viu, meu filho Mas na verdade Você é corno É corno pra caralho A menina aí te traiu pra caralho Mas não desista da minha filha não Porque ela tem coração bom, viu Pode continuar Corno Homem preparado é homem com defesa E a melhor defesa do homem É o chifre Você não vai acreditar nesse polvo, né, neto? Mina, esse polvo é sua família, filha Tá doida, é? E ele tá com a mão bem aí na sua coxa Quer saber? Eu vou embora Valeu É isso aí Valeu, tá bom? Sai Me molharam de novo Corno 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 Qual foi? Qual foi? Corno 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 Cadê o mandraquinho? 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 Mandra! Bistoso Mandra! Ixi! A cabeça deve tá doendo Oi, Beis Vocês já me conhecem, sabe? Meu nome é Não te interessa qual é a porra do meu nome, vacilão E é o seguinte Eu queria contar uma historinha pra vocês hoje Que é a história de Como é que eu posso dizer? A história da minha puberdade, sabe? E ela começa Igual todas as outras histórias começam Ai, amigãs Se eu tivesse uma piroca Eu ia ficar rodando ele assim, ó Assim, ó Fazendo um pirocóptero Assim, ó Até eu sair voando Essa é a amiga Ela é uma das minhas melhores amigas Ah não Se eu tivesse um pinto Eu ia enterrar o meu pinto Dentro dos lugares Tudo Dentro de um travesseiro Dentro de um tijolo Dentro de um buraco De uma parede Dentro de uma grade Muito engraçado a vocês Essa é a amiga É a minha outra melhor amiga E você, miga O que você faria? Olha, amiga Sinceramente Se eu tivesse um pau Eu ia pegar o meu pau E dar o like nesse vídeo É isso aí mesmo Cadê o like? E elas duas me chamam de miga E nós somos o trio Amiga, miga Amiga Que incrível, não é, gente? Ah, mas assim Eu nem quero ter pau Deve ser mó estranho É Eu prefiro pepeca É É, nossa É Tá tarde, né? Meu Deus Já são cinco horas já Se eu chego em casa Depois das cinco Minha mãe, ó Me mata Então é isso, amigas Eu tô indo, viu? Ah, tá bom então Tchau, miga Até amanhã É Sabe Pensando melhor A casa é minha Então quem tem que ir embora É vocês Vaza Ah, é mesmo, né? Vamos lá, amiga Vamos Ah, é? Tchau então De novo Ai, espelho Toda vez que eu tô com a amiga E com a miga Amiga Fica me olhando Fica me olhando com a cara Tão estranha Será que ela tá passando mal? Não, não, não Ele é aquele bispo Pepequinha Tinha cabelo Que isso, oxe? Oi, amiguinho É seu eu O seu amigo Da viziosa Oi, amiguinho Oi, amiguinho Como assim ela já lambeu a minha perereca? Que viagem é essa? A perereca serve só pra mijar Ela quer beber meu mijo É isso? Ih, amiguinho Serve de nada E você ainda vai querer Que sua perpetua Seja utilizada De vários maneiras É, bem que minha mãe Me disse uma vez Que quando eu crescesse E virasse mocinha Eu ia ter umas vontades Meio proibidas, sabe? E que se eu fizesse Eu ia queimar no fogo Do inferno Junto com o satanás Que? Me relaxa Me o satanás Eu queria ficar perto de você Nessas mudanças Ah, então você nem é O digníssimo satanás Meu Deus, pelo amor Se você não é o satanás Então quem é você, criatura? Eu? Eu sou Subi Pesadelo Ficar mais de 10 anos na escola Fazer duas faculdades E no final virar youtuber Não, não sou bem, pior Mas amanhã você vai saber Um beijo Tá tá rindo por quê? Coisa boa, né? Hum, que beleza Tô animadinha pra chegar amanhã Já vou logo dormir até, viu? Tô indo, viu? Beijo Vazei Falou Ai O que é isso? O que eu vou fazer com uma porra dessa na minha? Não, eu nem sabia que você namorava Mas eu não namoro não Ué E esse chifre aí na sua cabeça? Isso é um chifre? Eu achei que eu ia pro inferno Não que eu ia virar um unicórnio Unicórnio? Que esse chifre aí? Tá parecendo um capítulo Você percebeu que a minha mão é maior que você, né? Nossa senhora Relaxa Você só espira Você já chegou aqui me zoando Imagina quando eu chegar na escola Meu Deus Vão comer meu cu com areia lá, Jesus E agora o que eu vou fazer? Aqui, nem dá pra ver Ninguém vai dizer a mão Fica de pé Ah, bom dia unicórnio E aí, já vai pra escola, é? Ó, não esquece na hora de sair Você se abaixa pra não bater o chifre na porta, hein? Pinotais, mosquinhão Ninguém vai me zoar, né? Eu odeio minha vida Sofri Eita, você tá rindo ou chorando? Chorando, né? Tem certeza? Parece que você tá rindo Você tá meio assim, ó Teu cu Oi, bom dia A minha vida é uma merda Olha pra isso aqui O negócio cresceu na minha testa Do nada, de um dia pro outro, de repente Como é que pode isso? Ontem eu tinha falado zoando que queria ter um pinto Hoje nasceu um pinto na minha testa Acabou, minha vida acabou Já é É isso aí Minha vida é uma merda Uma merda Até parece que minha cara pegou fogo e me apagaram na paulada, assim, ó Por quê? O que é que eu fiz pra merecer isso? Olha isso Pô, que triste, hein, mina Na moral Caralho E se lascou Foi reto uma malota pior que você Cala a sua boca, amigo Só fala merda Só abre a boca pra eu falar merda Cagando pela boca Caramba, mina Desculpa, pô Foi mal Não sabia, pô Desculpa Não, 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 coisinha Não, não tô falando com você, não Tô falando com ele ali, ó Não, mano Não tem nada ali, não Tá vendo o bicho Amigo de chifrudo é burra Ninguém consegue me ver, não, adianta Finalmente, que porra é você? Você é tipo o meu amiguinho hormonal? Que porra é essa? Tá achando que isso aqui é animação do... Tá achando que isso aqui é animação era difícil, não, minha Hoje você vai sofrer Eu vou colocar o nome disso de TPM Hum, TPM, TPM, da hora O que significa mesmo? Tá, porra Vou menstruar Não tinha que ter um V aí no meio, não? E aí, mina Tá tudo bem com você, pô? Você tá na fissura falando sozinha aí tem umas meia hora Cala a boca, queijo suíço Não tá vendo o que eu tô falando com o amiguinho aqui? Se eu quisesse falar com você, eu ligava pra NASA Pra me mandar um foguete pra ir pra Lua Com essa sua cara aí cheia de buraco Só pode ser a porra da Lua Caralho E sai da minha frente agora, senão eu vou descer a porrada em você, rapá Calmou, mina Calmou Tá tranquilo Caralho, amiguinho Que porra foi essa? Eu nunca fiquei tão pistola Na minha vida Relaxa que isso é tudo Relaxa Porque você ainda não viu o choro Choro? Como assim choro? Eu não começo a chorar do nada Ô menino Desculpa, menino Não faz minha intenção Gritar com você não Ele vai doer Puta que pariu, meu Deus Eu morrei Quer que eu chame um médico? Só se for pra ele fazer uma cirurgia nessa sua cara cheia de cu, né? Ah, então vai se foder, mina Na moral Desculpa, menino com mil cus na cara Eu não quis te ofender Só um pouquinho, vai Mas eu fodeu, hein? Eu fodeu muito Ai, amiguinho Você me ajudou em vários nada hoje, viu? Tô vazando Tchau, tchau Oi, amiga Que foi? Por que você tá chorando? Caralho, amiga Quando foi que você ficou tão alta? Sei lá Eu dormi e acordei com dois metros Olha só Cresceu até o peito Ah, nossa, hein? Legal, é Da hora Legal, legal Ai, calma aí Deixa eu sentar, calma Ai, tá doendo tudo Tá doendo Ai, pronto Ai Mas e aí, cadê a amiga? Oi, amigas Cheguei Nossa, amiga Cê tá alta, hein? E, miga O que é isso na sua testa? Tá crescendo um pinto nela? Oh, não sinto Ah, eu não sei, né? Outra coisa que eu não sei É da onde surgiu esse peito E essa bunda toda E um dia do nada Sei lá Acordei e tava assim Por que em mim só cresceu espinha E você cresceu bundão Peitão Tudoão Ai, amiga Tá uma gostosa aí Toma no cu, rapá Essa porra aí É isso mesmo Relaxa, amiga Você continua gostosa Ai, cara Para de me olhar assim Parece que você quer chupar Minha cheirosa Eu, hein? Como você ficou sabendo Quer dizer O quê? Foi o amiguinho que me falou Você quer chupar Minha pré-estroika Nessa fada Tô sabendo de tudo Viu? O quê? Que papo é esse, migas? Não Deus me livre Eu gosto é de pinto Mas e por que você tava chorando? Ai, amiga É porque do nada Eu comecei a sentir raiva Tipo, muita raiva mesmo Vontade de matar alguém E aí do nada Eu comecei a ficar triste E aí do nada Eu comecei a sentir dor E aí do nada Eu comecei a chorar E aí do nada Eu saí correndo E aí do nada Agora eu tô aqui chorando Com raiva Com dor e triste E tudo mais Ah, minha mãe já falou Sobre isso comigo É TPM o nome Tensão pré-menstrual Tipo, você começa a sangrar E aí depois você morre Porque você sangrou tudo E morreu Eu vou morrer? Ai, meu Deus Pronto, fudeu Bem que minha mãe Diz que eu ia pro inferno Jesus Tá tentando Ó, na minha experiência Morrer É melhor que você Que você tá sentindo Não vai por mim E eu preferia Morrer Ei, dizem que é assim Do nada De repente, do nada Você tá andando na rua E pá Cachoeira de sangue Sai de você E você morre Ah, legal Legal Então eu vou meter a cachoeira E ninguém sabe A hora que vai acontecer Legal Legal Ainda bem que a próxima aula É só de educação física, né? Aí sim É cheio de gatinho Todo mundo suado Aquela vontade A não ser que você seja lébisca Igual a seu ligão Porque aí você vai gastar Dos meninos Que os peitões Balançando Daquele jeito, hein? Eu não sou lésbica Igual a amiga Você é lésbica, amiga Não, não A não ser que a amiga seja Não Então não Vamos pra aula de educação física, rapaziada Vamos lá Vamos Bora, bora E aí, mina Que ninguém sabe o nome Tá diferente, hein? Ah, é Eu acho que é meu cabelo novo É Tá comestível, hein? É, Tony Tá duro pra enfiar Pro pizinho dele você É, amiguinho Para Eu só quero ser amiga dele E andar de mondada com ele E lamber o tanquinho sarado dele E beijar ele Mas tudo na amizade, amiguinho Para com isso Desculpa, um pau E aí? Um pau Eu tô de boa Eu tô de boa Eu vou parar Vixe Tá sentindo calor também, Bê? Não Não, tô sentindo não Pra mim Tá suave o tempo Ah Nossa Porque Tá bem quente, né? Ué, porra Acabei de falar que eu não tô sentindo Caralho Tá normal, mano Para de forçar o bagulho Então, é, hoje você vai jogar bola? Vou, vou, você é louco Se liga, eu tô treinando um chute Que é tipo assim, ó Desculpa, desculpa Alergia, alergia Eu É Eu vou ali me limpar Foi Da hora falar com você Caralho, viado Mas que porra Tá acontecendo comigo? Nossa E se existisse Influenciadora de Tinder Tu tinha 100 milhões de seguidor Porque tu é boniflet Cala a boca, amiguinho Sem piada Tô sangrando Oh, que tadinha Ela está sangrando É uma rosinha Desabrochando Isso é porque a dor Não começou Mas de novo, amiguinho A dor de novo Ai, caralho Que pariu Que dor Ai Nossa, eu odeio isso Odeio isso Ai, meu Deus Socorro Caralho Nossa, meu Deus Foi tudo um sonho, né? Nossa, foi tudo um sonho Ainda bem que foi tudo um sonho Meu Senhor Já acordou aí, ketchup e hens? Bora, levanta-se Arruma que eu vou te ensinar A ir na farmácia Comprar absorvente Bora, vai, vai, vai Caralho, velho Por que eu tô usando fralda? Não, mas caralho Tu é muito burra Ela acabou de falar Absorvente Eu sei que você juntar As duas coisas Não é tão difícil Ah, fica na tua aí, amiguinho Na moral, senão eu vou te dar Um murrão Que... Tô indo, mãe Tô indo Ai, meu Deus Tô na cagada de dor Caralho Puta que pariu Odeio Falar, pessoas Estão procurando o quê? Na verdade, não precisa me falar Porque... Eu tenho tudo Então, é... É porque minha filha Ela virou mocinha, sabe? Não, não Não entendi, não Ela fez o quê? Transição de sexo? Como é que é? Não, seu animal Ela menstruou Tá burra, é? Quê? Menstruou, seu surdo Tá surdo? Menstruou, porra Não sabe o que é menstruou, não? Puta que pariu, mãe Que vergonha Meu Deus Você não quer anunciar na TV Que eu tô menstruada, não? Notícia É super relevante Agora nessa edição especial do Notícias Super Relevantes Vamos contar a história da menina que não te interessa a porra do nome dela Que estuda na escola, foda-se E acabou de virar mocinha Isso mesmo Em outras palavras Ela acabou de menstruar Em outras palavras melhores ainda Sangrou a perereca Agora com vocês A mãe dela Pra nos dar mais informações É isso aí tudo que você falou É isso aí Já já voltamos com mais Notícias Super Relevantes Ah, cara E era só ter falado que ela tá sangrando pela xereca Que era isso mesmo A lerda Mas foi exatamente o que eu falei Meu Deus do céu O que foi que eu fiz Merecer Meu Deus Meu Deus Que vergonha O idiota é amiguinho Muito menos ele Você esqueceu que eu Nele Né? Ah, então se esconde que o Ramboro tá vindo aí Ele tá trazendo um violão com ele Violão? Meu Deus do céu Porque é um violão? Ah, violão pra quê? Não é pra gente se ocorre Não é um Deus do céu Essa mina menstruou Foi bem na minha cara Mas e daí tudo bem Foi bem legal Por que ele não pega esse violão E enfia no cu ouro Tanto de gente que tá olhando pra mim Meu Deus Que educação fiz E da mina Eu vou me lembrar Se tu quiser menstruar Pode contar comigo Ai, eu ainda tenho que fingir que tô gostando, né? Joga na minha cara Eu limpo Se já tiver menstruado Vamos ter um rolo agora Gostosa do caralho Que porra que ele espera com isso? Me beijar Ah, se ele quiser eu quero, tá ligado? Mas não por causa dessa música idiota Porra E aí? Isso aí é com o tipo The Voice? Só que ao invés de você virar a cadeira Você tira as calças pra ele? Eu não sei como é que faz pra mostrar que você gostou, não É, sei lá, amiguinho Eu nunca recebi uma tocada assim, sabe? Assim talvez não Mas com certeza ele já tocou pra você pra caramba Se é que você me entende Se não entendeu também, fica aí Uma dica Oh, peraí, peraí Vamos beijar ou nem? Ah, eu ia falar não Mas é, tô fazendo nada mesmo Peraí Isso é um bigode? Nossa, mano, você tem bigode, fi Na moral, não, tô de boa Valeu, faz aí Bigode? Que quanto? Eu nunca tive bigode Beleza? Ah, por verdade Meu amorzinho Ah, top Tudo cresce em mim Tudo Menos peito, bum Das coisas que importam, né? Bigode, espinha Ah, toma no meu Ah, pensa pelo lado bom E qual o lado bom? Ah, não sei, né? Se eu soubesse, eu falava pra você Manda você pensar Ah, legal Muito obrigado por porra nenhuma Que agora eu tô com a espinha gigante na cara Um bigode imenso Tô sem peito Sem bunda Sem porra nenhuma Só com as coisas que eu não tinha que ter Ah, se você quiser dois beijos na boca Eu vou me ver lá Eu tenho certeza que a sua amiga Vai querer na hora Chamou a perua O que é que você tá me olhando aí? Você quer... Não, sai Eu gosto de piroca Eu, hein? Eu te falei Ah, não, não Eu também não Gosto de pica também Piroca Ó, grandona assim Ó, bate na cara, né? Uhum Gosto sim por mim Vai, amiguinho Já doi de você Vai, vaza daqui Vai, 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 cara Não, você já é pra ir embora? Tô sendo expulso do raciço Tô nem aí Tô uma entrevista pra fazer mesmo Quer saber? Vá G Miga Conta aí pra mim É verdade que você gosta de perestroica mesmo? Eu achei que era zoinho Ai, sabe É sim Nossa Mas se você tivesse um pau Você ia mijar em pé ou sentado? Ué, sentado, é claro Todo homem mijia sentado Eu vejo meu pai mijando sentado todo dia É, mas Seu pai não é gay? Hum, é mesmo, né? Hum Hum Ah, é, já sei Seu outro pai Oxe, menina, tá maluca Ele é gay também, ó Viadão Ai, cara Ai, caralho Ter dois metros é uma merda, hein? Nossa Aí, amiga Se você tivesse um pau Você mijaria em pé ou sentada? Ah, eu ia mijar em pé, tá ligado? Mó trampo Ter que sentar Eu sou grandona Agora, mó rolê da porra Aí, ó Não te falei? Bonitas, princesas Parem de bater papo E entram na porra da sala Vocês três, vamos E você, professora Se tivesse um pau Eu ia mijar em pé ou sentada? Em pé, né? Óbvio É, isso aí, amiga É, isso aí Chega de papo Vamo, 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 vamo Tô indo, professora Tá, tá, tá É, professora Chata pra porra Tô indo, professora Calma aí Fogo no cu E essa foi a história De como eu mijei sangue Pela primeira vez Na cara de um menino Que eu gostava Hehehe Aconteceu umas três vezes depois É, eu tenho que ir embora, viu? Tchau Até nunca mais Oi, oi É, é Oi, não, tá Como é que eu faço? Primeiro eu falo o meu nome Tá, é Meu nome é Mina Eu tenho Não te interessa a minha idade Eu sou a menina Que descabaçou a boquinha do neto Tá? E essa história começa No dia em que você Dê um like no vídeo aí Seu otário Tá assistindo aqui Moscando, trouxa Dá um like no bagulho aí Vou contar até três Pra você dar esse like Três Deu like? Então é isso aí Vamos começar a história Então, como eu tava te falando, moço É, então Tudo começou Quando eu estava andando Na escola E de repente Vi aquele ser lindo Maravilhoso Perfeito de bonitamente lindo Meu Deus Ele é lindo Quem é você, demônio? 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 Não, eu sou o cupido Mas pode me chamar de cu Meu Deus Como é que eu não percebi antes É óbvio Olha isso Você é um cuzinho tão fofo E aí Você vai lá beijar ele ou não vai? Ah, eu ainda não sei, sabe? Porque eu nem conheço ele direito Qual foi? Sou o maior fã do Breaking Bad, mano Valeu? Vai, pessoal Começa essa porra aí Demorou demais Tá vendo? Agora você conhece ele? É Realmente Mas não, não Eu não sei, sabe? Eu não conheço Ah, fica aí De acordo com o doce Então que eu vou jogar Vai lá, pessoal Continua a sua aula aí E como você quer que eu dê minha aula Se você fica me incomodando Eu tô te incomodando em quê? Se você não tá falando nada Ai, ó Fez nada a aula toda Você é um inútil Ei, oi Late Você é o neto? Sou eu, qual fã? Qual fã? Qual foi, caralho? Fala logo que eu tô com pressa Vai É, é, que É que eu te É, que Demorou demais Você é uma otária Tem que beijar ele logo Você vai ficar nessa porra aí Vai beijar ela Ah, é que Sabe Eu não sei, cu Eu sou meio nova nisso Tem como você me ajudar? Você tem que chegar nele Com atitude, né, bobinho? É, é É isso aí mesmo É, mas eu não sei como é que faz Como é que eu faço Pra ter atitude, cu Me ajuda Depois, depois da aula Eu te sumo, tá, bebê? Já, então, moleque É isso aí Aí eu fiquei esperando o cu Depois da aula Pra me ensinar um pouquinho É, hum Isso ficou estranho, né? Você pode Não? Não, tá bom Cupido? Cupido, cadê você? Cupido? Cupido? Ai, meu, ó você aí Você sabe que eu gosto de chamar de Cu Cu Me chama de Cu Se minha mãe ouve Ela me espanca, filho Você é doido Tô afim de ser espancada Por causa de você não, otário Tá bom, então Me chama de bomba O quê? Nada não Me chama de cupido Tá bom Tá bom, então É, então Como é que eu faço aí Pra ganhar mais Mas fora de casa é cu Tá, tá, tá Tá bom E pra eu ter mais Confiando Não, porque sua mãe Não vai dar Então você tem que me chamar de cu É como eu gosto de chamar Tá Bom Presta atenção aqui No negócio que você veio fazer, rapá Ficar moscando aí Falando pra caralho Inclusive o que ele representa, entendeu? Então, cu Por que você não vai tomar no seu cu Cu O que é isso, mina? É, nada, mãe É um vídeo que eu tô vendo aqui Um vídeo? É, um vídeo, sabe? Só isso De quem? Há um vídeo do Neto Não sei quem é Então por que você perguntou? Não te interessam Oxi Maluco Cuspido Cuspido Que engraçado Eu gostei Cuspido Tá cuspido Ó você aí, rapaz Não mostrei muito Desse vídeo Cala a boca Cale a boca Cala a boca Cuspido Aí ele me ensinou Como é que eu posso dizer? Meio que a malícia da coisa, né? Porque eu era tão bestinha Aí quando chegou no dia seguinte Eu já tava como? Espertíssima E já fui direto No meu bonitão Gostosão Lindão Pra dar ideia nele, né? E aí, né Tio Gato Delícia Príncipe Vamos beijar? É É o que? Responde logo E aí Vamos beijar o nele É É É que tem gente passando Aí, ó Não tá vendo não, é? Aí Não é pra beijar não, hein, caralho Se beijar Eu vou contar pra diretora Você vai tomar ali Três dias de suspensão Cala a boca aí, minha tia Fica varrindo na moral Aí, na moral Eu vou continuar mesmo Vou continuar É isso aí Ah, mas não tem problema não Então vamos ali, ó Naquele lugar ali, ó No cantinho Bem escondido Aquele lugar ali É Aquele 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 lugar Ali O que? É Então Sabe o que é, então? É que ali O sol só bate de um lado Do meu rosto, tá ligado? Eu não quero que Bata de um lado o sol Vai ficar diferente, mano Quero que fique meu rosto De uma cor só E aí eu não quero ficar Ali, não Então vamos pular de fora, porra Lá tem sol Pega em você todo Não tem treta, não O que? Então é que pra sair Tem que abrir aquele portãozão ali Ó, mó grandão Mó pesado Nem vou Então vamos na sala de aula aqui, ó Rapidinho Só eu e você Você e eu Nós quatro Vai ser lindo Hum Hum Que? Não tem ninguém lá Não tem sol lá Não tem portão lá Apesar pra você abrir Não tem nada lá Então é que infelizmente A sala de aula Não é o ambiente mais adequado Pra gente entrar no clima da pegação Entendeu? E no banheiro? É sério Você não falou isso não, né? É brincadeira, ó Brincadeira Você acha que eu ia querer No banheiro E se eu for na sua casa? Olha, lá parece ser o ambiente perfeito Pra gente meter na pegação, hein? Hummm Eu sabia que você ia falar isso O quê? Qual é a desculpa dessa vez? Não, pô, não é desculpa não É que não vai dar mesmo, sabe? Por quê? Por quê, minha querida? Eu te explico o por quê, minha querida Porque pra chegar daqui Na minha casa você tem que ir Correr dos ladrões da rua Pegar um ônibus Correr dos ladrões do ônibus Pegar o metrô Correr dos ladrões do metrô Pegar uma van Andar um pouquinho Correr mais uma vez Dos malucos do metrô Que ainda tá correndo atrás de você Porque os caras não cansa Pegar o trem Aí sim você chega na minha casa Hum, tá bom Eu vou E aí? Hummm Hum, o quê? O quê? Peraí que eu ainda não pensei na desculpa Hummm Alô? O celular tá ao contrário, idiota Eu gosto de usar ele assim, Jão E aí, qual foi? Tá achando o quê? Que seu nome é quarta-feira Pra você entrar no meio da minha semana, hein? Nossa ideia Tô puxando o bonde, valeu? Ó, tá Calma, que o seu cozinho tá aqui pra te dar Dicas amorosas Ai, cu Eu acho que ele não me quer, sabe? O homem pode não querer Mas aquele tá vindo Né, tá certo Hã? O quê? Quem? E aí, nova Tá tudo no string, gata Como é que tá? Menstruação tá aí em dia E pá Sai, garoto Ai, não me toca Vaza Calma, nova O pai bocado de lata Quer dizer Bocado de corrente aqui Só quer te levar pra um lugar Maneiro, princesa Tá, mas eu não quero não Viu? Beijo, obrigado Tem certeza? Eu posso te dar uma corrente Tenho, garoto Vaza Vai, sai Show Carai, nova Você não sabe aproveitar a vida mesmo, hein? Mó trouxa você É, eu não sei mesmo não Tá, e você tem o que a ver com isso? Não, e fique sabendo aí, ó Que você perdeu vários privilégios comigo aí, ó Vários presentes que eu ia te dar aí, ó Entendeu? Porque eu sou cheio dos irmãos, tá ligado? E meus irmãos são cheios das coisas Por exemplo, aí, ó Meu irmão bocado de casaco Ia logo te descolar um casaco pesado Daquele monstrão, tá ligado? Ia ficar parecendo um urso no bagulho Meu irmão bocado de relógio aí, ó Ia te dar logo um rolecão brabo Aquele, ó O bagulho brilha mais que o sol no bagulho O bagulho é brabo Aí, ó Meu irmão bocado de óculos Ia te dar logo um ajújo Monstra, monstruosa Cabulosamente monstruosa Monstruosa E Meu irmão bocado de ovo Ia te sentar ali, ó Alvada Ai, garoto, para Vai, sai daqui Vai, af Tosco, seu tosco Tô no tosco Capitão, diabo, desculpido Ô, cupido Cupido Lá que eu tô passando Ai, você tá aí Ó, cozinha Eu tenho uma pergunta pra você É Como é que eu faço quando eu quero uma pessoa E ela não me quer? Que sim, meu irmão Ele só não sabe ainda Ele sabe sim Porque eu falei pra ele que eu queria beijar ele Ele inventou um bocado de desculpa E foi embora Cara, então ele sabe mesmo Ele não te quer E eu tô indo embora Falou Cupido Cuspido Cuzinho Cu Eu tô zoando Você acha que eu vou te deixar sozinho? Acho Acho errado, tá? Otário é sua mãe A sua mãe A sua mãe A minha mãe A sua mãe A nossa mãe A mãe de todo mundo aqui Mas e agora, o que eu faço? Quer saber? Eu vou te ajudar Ó, vou tacar um bagulho nele Aí você vai Sinta um beijo nele, beleza? Não entendi Você é burrinha Você é bem burrinha Ó, seguinte Eu vou tacar um negócio nele Ó Aí Ele que não foi Aí ele vai se apaixonar por você É lá, corações E pinto duro Aquelas coisas todas Aí eu vou te beijar Agora Se eu não te beijar O problema é total do seu Nossa, que coignorante, gente Você que é merda Se liga só Se liga Tá zoar? Não, não vale o que é melhor O que é a minha mãe Ai Nesse momento Eu percebi E que ia ser nessa hora Que eu ia descabaçar Aquela boquinha carnuda Gostosa e suculenta Daquele gato É, é, é Ai, coelho Tá me olhando meio estranho Sabe, eu tô achando Que essa porra aí vai dar merda Ai, menina É só um beijinho de escola Ninguém vai ver, não Ah, tá bom Se você tá falando Que ninguém vai ver É porque ninguém vai ver, né E se ninguém vai ver Tá bom Vinte e sete minutos e meio depois Porra Mas, gente Eu vou contar Aí, diretora Eles beijando aí Aí, ó Você vai deixar? Vou tomar providências É Com a foto dessa Eu vou até bater uma punha mais tarde E foi assim Que eu descabacei O cabaço Daquela boquinha virgem Maravilhosa do neto E era virgem mesmo, tá Antes que você pergunte Porque, nossa senhora Eu nunca bati tanto dente Na minha vida Tive até que botar uma prótese, rapaz Você tá doido mesmo Cala a boca ou arrombada O canal é meu Vai ficar falando um bocado de merda aí O canal é seu E o bafo de cocô também Seu horroroso Bafudo com média Sim, e aí É isso aí Isso aí o quê? Isso aí o quê? E aí? Isso aí o quê? E aí? Isso aí? E aí? É isso aí Moscão? Tá me devendo 30 conto da prótese Comédia, otário Vou cobrar, hein? Mendo o pé mesmo É isso aí É mil, é mil Oi, gatos Meu nome é Não te interessa qual é meu nome Seu safado espertinho Que já ia me procurar no Facebook Tô ligada, viu? Olha Eu sou a menina que é Como é que eu posso falar isso Sem da restrição de idade no vídeo Que fez o neto mostrar O pipizinho dele pro mundo E esse dia Começou quando Quem ousa me ligar Na hora da penteação É minha amiga Oi, amiga Que bom que você liga Nossa Mal comida Mas o que é isso aqui? Ai, gente Que vídeo incrível de linda Ai, ai, viu? É minha amiga de novo Oi, amiga E aí, amiga Gostou do vídeo? Gostei, amiga E aí, o que é que você quer? Ah, então Vai vir os amigos meus Aqui em casa hoje Cola aqui, bebê De ser besta Ai, amiga Eu não sei Vai, amiguinho Vai na casa dela Fazer o que na casa dela, amiguinho? Vai, vai, vai Liga de super strike Dá o que? A borboletinha A princesinha A chama Não entendi Nossa senhora Nada lá Esquece Deixa eu falar Amiguinho? Amiguinho? Oxi Eu, hein Só as ideias erradas Que esse bicho dá Deus é mais Amiga 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 Oi, fia Você vem ou não? Ah, quem que vai tá aí? Ah, vai tá eu Meu irmão Mais uns dois idiotas O neto O neto? É O neto Que neto? Ué O neto Que é o neto Ah, tá, tá, tá bom Eu vou ver aqui E aí eu te falo Tá, beijo Tchau Tchau Mas, amiguinho Vai conhecer o neto Que neto, amiguinho? Já falei que eu nem sei Quem é esse moleque aí O neto É o neto Pra mim Neto É aquele bagulho que você é Do seu avô E só isso Tá ligado? Ué É o neto Sai daqui, amiguinho Vai Ué Você tá nervosa Assim porque não tá doido É o que, amiguinho? Fala isso na minha cara Seu otário Vai Cadê você? Cadê o comédia? Cadê? Cadê? Ah Arregou, né? Trouxão, medroso, otário Comédia Ah, sabe de uma Eu vou nesse negócio aí Vou mesmo É isso aí Ah Eu vou Ah Deixa só eu passar um pozinho aqui, né? Um pozinho suave Ai Que incrível Agora eu tô linda de bonita Oi, gente Oi E aí? Oi, miga Você veio, beijo Só salve Pra quem não sabe Esse é o neto Ele sabe, João O canal é meu Tá tirando Pelo amor de Deus Cala a boca Que esse vídeo aqui É meu, otário Fica esperto, viu? Não, poucas ideias Já é Continua aí Vem, miga Vem Oi É, mas E aí A gente vai fazer o que mesmo? É Tem um violão ali Vamos meter um som? É Pode ser Vamos meter, vamos meter Vamos meter É, 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 vamos meter Tá ativo Trame aqui, ó É, top Rapaz Toca uma aí pra mim O que? Toca uma pra mim Toca uma o que? Dois, uma punha Com a música O seu deficiente mental Tá moscando, é? Ah, tá Ah, cachorro Não, suavidez Eu toco o que você quiser Mas Agora eu tô afim de tocar Essa aqui, ó Se meu pau Não parar De crescer Ô, carai Ih, viado Partiu a corda Eee Cagou tudo, hein? Avacaleu com o pau Onde é isso? Que trouxa Niga Vem aqui Tchau, meu coisinho Coisinho não, fia Miga, ó o respeito Aqui é netinho Da Bahia Do Brasil E não menos importante Do planeta Terra É Não, deixa eu lá Tá E aí, miga O que achou dos meninos? Ah, eu achei meio que Todo mundo igual, né? Sabe? Tudo igual, nada Deixa de ser cega Suma cega Tem que reparar nos detalhes Vem aqui comigo, vem Tá E o que? Aí, ó Tá vendo? Meu pau tem 25 centímetros Ah, tem sim Claro que você tem Claro que você tem Tem sim Eu tenho 50 aqui Nossa Será que ele tem 25 centímetros mesmo? Ai, não faz pergunta difícil, miga Ele é amigo do meu irmão Você acha mesmo Que eu fico olhando pra caceta Dos amigos do meu irmão? Vai, miga Me achar Olha que você vai descobrir Sai daqui, pra Vai, vai Tá falando com quem? Fica na sua aí, valeu? Que isso Ô, então Eu tenho que buscar uma corda nova Lá na minha casa E aí É aqui do lado Mas eu não tô afim de ir sozinho, não Quem vai comigo? Nem vou Nem me olho Vai com ela aqui, ó Vai lá, vai Ai Eu? É, pô Vai lá com o cara aí Você chegou aí Pediu pra ele tocar o bagulho no bagulho Ele tocou o bagulho no bagulho Cortou a corda do bagulho no bagulho Aí, por causa de você no bagulho Aí você não quer ir lá com ele no bagulho? Ah, pelo amor de Deus no bagulho, né Vai lá, miga Vai, pode ir Vai, vai indo Pode ir, vai lá Vai, vai lá Segura a emoção de todo mundo aí que eu vou E aí, né Tio da Bahia do Brasil É nóis ou nem é? Que foi? E do Do Planeta Isso aí Tá manjando mesmo, hein Com a lógica Agora é só vir aqui com o netinho dela Oxi Não era da Bahia? Do Brasil? Caralho, a quatro aí? Ah, mas faz Tchau Deus me livre Bom, esse aqui é meu AP Maior chave, né Fala aí Ah Hum Né? Né? Mas Só tem uma cama e um banheiro, é isso mesmo? É Chave Raro, né? É É Sim, é É bem legal, é Então, e você? Faz o que da vida? Ah, eu vou pra escola e... E só? E você? Fala aí Eu vou pra igreja e só Não Não Você É Da igreja? É E veio aqui comigo na minha casa sozinha É Isso aí não é considerado coisa do demônio, não? É E por que você veio, doido? Quem vai querer? A minha perigida, a minha perigida Sai, meu Sai É Eu queria conhecer sua casa, é Só isso Mas Ué Uns 5 minutos atrás a gente tava lá na casa do brother Pá, suave, dez e eu nem te conhecia Aí do nada você já quer conhecer minha casa? É isso? Sim Ah Já é então, já é É Mas e aí, você gosta de rock? Não Então você gosta de funk? Também não Gosta de trap? Não Sertanejo? Não Minha filha, você gosta de música? É Não muito Oxi E você gosta de quê? Me diz que eu gosto desse aqui Sai daí, menino Sai, show, show, show Vai É Eu gosto de ir pra igreja, é Ah, pode crer, é mesmo Você vai lá na igreja, mete umas oração e pá, né Pode ir pá, é isso mesmo É Achei meio ofensivo, mas é É isso aí Da hora trocar umas ideias aí com o mano JC, ó Dou mó valor quem faz isso aí, João Trocar ideia com quem? Ué, caralho JC, pô O mano JC, ó Jesus Cristo Fechadão com nós aí no bonde, irmão Valeu? Ah, é É É É É É isso mesmo, é Por que que eu vim aqui, Jesus? Senhor, meu Deus Você sabe, amiguel Você sabe Cala sua boca, amiguel Só tô aqui por causa de você Pra você ficar dando várias ideias erradas aí, ó O que tá fazendo eu fazer aí, ó Ah, amiguel Não fica assim, não Por favor Não fica assim, não Já já você vai dar Você vai ficar bem feliz Tá, vale Para de falar Só para de falar, amiguel Para de falar Ah, tá falando com quem aí, doido Não, é É besteira, menino Tava gravando áudio no Whatsapp aqui, ó Aí, ó É, é É, é Cliquei errado Foi mal É, desculpa Ahn Sei É, você pode pegar um copo de água pra mim, por favor Tó Ei, amiguel Joga água na brusinha Vou ficar bem maladinho Amiguel Amiguel, pare com isso, amiguel Não vou fazer isso, não Para de dar ideia errada Ué Por que que você caiu, você tem... Pra beber, né Ô, seu burro Você acha que água é pra quê? Pra enfiar no seu oi Vou lhe falar Ah, amiguel Acho que você tá matando louco Você não vai dar pera, nega, por atirão? Ih, deixa eu venir aí Eu vou É, quer dizer Não vou É, quer dizer Não sei Sai daqui, amiguel Tá falando com quem, doido? De novo Não, é, não Eu só tava vendo um vídeo aqui, ó Tira o vídeo daí, doido É que nós não assistimos essa merda, não Toma sua água Obrigada Vixe Tá doido? Ih, molhou É, nossa, gente Você pode pegar uma toalha pra mim? Suave ideias, cachorro Se você pediu, tá pedido Já é, vou lá, valeu Ah, vou eliminar Né, seu fedinho Música vizinho Amiguinho, agora não Chupa, chupa Vai, vai Não, não, não Vou ficar aqui vendo tudo Igual a x-videos Vai, vai, vai Eu, eu posso enxugar Você? É Talvez Como talvez Se é uma pergunta de sim ou não Posso julgar você? Sim Então, e aí, Netinho Como é que faz? Eu, você, você e eu Nós quatro aqui, como faz? Ah, 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 nós cinco Cala a boca E aí, o que você me diz? E foi isso Tudo 100% ideia minha O Neto é todo sem atitude Se dependesse dele Ia ser virgem pra sempre É um virgem mesmo, viu? Ai, ai Tchau Tchau A gente conseguiu e deixa o like, hein Parou, parou Aproveita que ninguém quer ver a aula nova E vou apresentar a aluna nova Que acabou de chegar, vai Entra aí, Jane Mary Bora dar de graça, né? Porque você é a aluna nova Que vai ficar deitada no chão no meio da aula, não Vai, vai pro teu carro Agora, vai Rala Tá bom, prof Observem que na matemática A função Aula 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 Vocês estão vendo futebol no meio da minha aula Futebol Sabem aquele trabalho que eu passei pra me entregar daqui a um mês E quem não fizer estava reprovado? Eu quero ele pra amanhã Ah, ah Sinal Podem ir Falou, professor Não é querendo pagar de foda, não Mas quem não fizer esse trabalho aí Vai ser reprovado, hein R E P R Ovado Reprovado É isso aí Relaxa, vamos fazer, relaxa Se não fizer, esquece, hein Esquece Precisa nem vir pra escola amanhã Esquece Tchau, prof Audei te conhecer Beijo Ai, ai, viu Eu, hein É, vou embora E aí, Jane Mary Seu nome é bom da hora de falar Jane Mary, Jane Mary, Jane Mary, Jane Mary, Jane Mary Mary Jane, Mary Jane, Mary, Mary Jane, Maria Joana, maconheira safada rapaz, olha isso, quem é você, ah eu não me apresentei não Nova, prazer, nextinho delas, 25cm tá, não vou te falar do que, 25cm do que, digo, o que você quer, então, o que você acha da gente fazer o trabalho que a professora passou junto hein, e aí, fazer o trabalho daquele jeitão, trabalho hein, é Jane Mary, fazer o trabalho Ai Jane, Mary, tá ligado, Jane, Mary, e aí, como é que é, e aí, vamos Você não ouviu, meu querido, que se a gente não fizer o trabalho, a gente tá R.E.P.R. Ó, vago não, não viu não Caralho, Jane, Mary, você não tá ouvindo o que eu tô falando não, é isso mesmo que vamos fazer, pô, o trabalho, tá ligado, fazer o trabalho, Jane, Mary, tá ligado, eu pego minha caneta, Jane, Mary, aí eu boto no papel, Jane, Mary, aí eu solto a tinta da caneta, tá ligado, Jane, Mary, é isso aí A caneta é seu pau É, a caneta é meu pau Então não, viu, beijo, tchau Que isso? E aí, meu cabelo O amiguinho Tem trabalho aqui, chama aí pra foder Você tá tão quente que tá mais quente por fé Tá que pariu, mano Calão da desgraça do nada É, 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 então Amiguinho, né, amiguinho, seu nome É, então, não que eu não queira e tal, só 25 cm, mas Se a gente não fizer o trabalho, eu vou reprovar Eu acabei de chegar na escola E você acha que esse precoce é muito mais de 10 minutos? É, realmente, realmente, talvez dê tempo, hein Então, netinho, acho que dá pra gente usar a sua caneta pra fazer o trabalho hoje, hein É, aí sim, duas horas eu tô na sua casa então, hein Espera lá Cara, deixa desgraçando meu irmão dele levar a camisinha E não esquece as camisinhas, hein Não vai esquecer não, velho Relaxa, relaxa Deixa o companheiro Ai, amiguinho, será que essa roupa aqui tá boa? Você vai fazer atividades sexuais, você precisa de roupa Ai, amiguinho, mas eu quero tá linda de bonita pra quando ele chegar Porque com certeza ele vai vir cheiroso, bonito, arrumado, penteado, sabe? Vocês vão fazer sexo ou desfeio de novo? Jane e Mary, quem que vai vir todo cheiroso, penteado e arrumado pra aqui, rapaz? É, oi papito, então é que meu amigo netinho vai vir aí pra gente fazer um trabalho, sabe? Uhum, trabalho Ah, amiguinho, para com isso Ele pode até vir cheiroso, arrumado e penteado Mas se ele encostar um dedo em você Ele vai sair daqui Cheiroso, arrumado e penteado, mas sem o pau, hein Porra Tá bom, papito, eu te prometo Ele não vai encostar um dedo em mim, tá bom? Ele só vai encostar um pau Tá avisado, hein, Jane e Mary Tô de olho, porra De olho Traz o vagabundo pra cá pra casa Não vai ficar de dar Tacanagem, rapaz Ai, que merda, viu, amiguinho Se meu pai ficar fiscalizando o que eu vou fazer com o netinho Eu não vou fazer com o netinho Uhum, relaxa, amiguinho Você não vai cumprir, não Tira, não Tu é zero, é o que o seu pai sempre come Assiste o TV E ele sempre dorme Hehehehe Moleque Tá muito bom pra tá comida, viu Tá legal Ai, eu acho que vai dar certo, viu Nossa Será que ele comprou camisinha? É Então, minha tia, eu vou comprar isso aí, ó Aí, ó Tem número aí, minha tia Deu 19,90 Porra, 20 conto? Não, 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 senhor 19,90 É débito ou crédito Pode passar na zoeira, minha tia Que não tem limites Vai lá Palhaço Oi, netinho Ô, 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 opa Mas que porra é essa? Porra é essa o quê, minha princesa? Vim até montado num cavalo pra você Eu não tô falando do cavalo, não, meu querido Cavalo é o de menos Tô falando dessa camisa aí que roupece Ué Tu não mandou eu trazer uma camisinha? Aí, ó Para o que que pariu? Que cala, burro! É esse carinho que você vai dentro de você? Imagina o meu filho com ele Amiguinho, tu cala a boca, amiguinho Cala a boca que é tudo culpa sua Tô zoando, pô Eu trouxe sim aqui, ó Tá maluco, menino? Guarda isso que meu pai tá bem ali, ó Seu pai? O seu pai? Ah, relaxa Já já ele dorme Ele acabou de almoçar E aí quando ele almoça, ó Capota Mas e aí? O que é que eu faço, então? Você vai entrar quietinho Sem falar nada Vamos, vamos Então demorou, então Vou só estacionar o cavalo aí e já vou Ei, menino Se concorda, se concorda Se concorda Quietinho aí, quietinho aí Quietinho, quietinho Se concorda Quietinho, quietinho Fica aí, ó Paradinho aí, ó Aí, aí É, por a minha tem a dança Bora, bora, bora Ô Candy Mary Você não vai me apresentar seu amiguinho, não? Oi, papai E aí, meu tio É que eu esqueci, papito Esse aqui é netinho Amigo meu da escola, sabe? Ah, rapa Agora entendi Por que você não me falou que netinho era gay? É, gay Eu vou mostrar o gay pra sua filha daqui a pouco, meu tio Você vai ver Como é que é? Ai, meu tio Eu disse que eu ia mostrar minhas coisas de gay pra sua filha daqui a pouco Você vai ver Ah, tá Se é assim, sim, então Nossa Chuparam o vídeo É bem estranhado O vídeo de um quarto É sério Porque Como é que ele não percebeu que você usou lá? E eu chupo É que papito é meio lerdo assim mesmo, sabe? Mas aí, né? Vem cá, esse menino Cadê sua mochila pra fazer o trabalho? É, cadê minha mochila? É, papito É que o trabalho é no computador É por isso, inclusive, que a gente vai fazer lá no quarto lá em cima, viu? Beijo, tchau Mas rapaz, eu não tô gostando desse negócio não, hein? Tem um computador bem ali na minha revista Vai fazer o que lá em cima? Mas você deixa de besteira, rapaz Que os meninos só vão fazer trabalho lá em cima, não é, minha filhinha linda? É, mamilos, isso mesmo Você também, mulher? Ele trouxe camisinha? Ele trouxe E aí? Até sua mãe sabe que você vai fuder, seu pai, não Trouxe o quê, rapaz? Camisinha, meu tio Aqui, ó, que linda, essa camisinha bem pequena, microscópica, maravilhosa Rapaz Oi Pode subir Mas eu quero vocês de porta aberta, hein? Aí, titio, mas aí o barulho da sua televisão vai atrapalhar a gente lá em cima, né? Então pode fechar, então Só um pouquinho Deixa um pouquinho aberto, só, então, viu? Pelo jeito, esse menino aí não é nenhum, né? Nada de perigoso pra nós, não, viu? Pode ir lá, vai lá Mas se eu ouvir qualquer barulhinho Nós vamos comer linguiça frita no jantar Ó, tudo bem? Ué, tu vai ficar todo mundo com fome? Ai, mano, eu acho que ele é grande, felizinho, sim Tu vai pedir pra comer? Não é nada, viu, amiguinho Ele deve ser grandão assim, ó Ó a cara dele de pirocudo Tu não sabe? Mas vou saber já já, não é mesmo? É mesmo, bora, né, sim? Mas que porra é essa que eles tão fazendo? Menino, deixa de falar demais, bora logo aqui, vai Bora, bora, bora E aí, ô, hein? Aí, ô, netinho, meu quarto, olha Lindo, né? E aí, gata, como é que é? Vamos meter agora ou é o quê? Não, é que, ah, sei lá, sabe, papai tá aí, é Ah, papai, então, se não vamos fazer nada eu vou embora, falou Não, 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 não vai não, não vai não Ah, tá bom, vamos, vai, vem, pode vir Aí sim, vem, gato É, gata É, deliciosa E aí, ó, ó como vai ser aqui, ó É só flau, só flei e flei e flei Dá pra deixar de palhaçada e vir logo? E aí, demorou Se você quiser só botadão, é só botadão, então, tá ligado? Aqui, ó, é só aqui, ó Vou bem olhar pra sua cara Ah, eu não sou especialista, talvez não tençou Mas eu acho que tá meio seco isso aí É, então, B, não é querendo pagar de entendida, não, mas... Acho que você vai precisar de um lubrificante, viu? Ah, não tem essa porra aí, não, caralho Oxi É, B, então fudeu, né? Quer dizer, não fudeu, né? E agora, amiguinho? Ah, sim, fácil Eu mando ele se virar, achar o olhar no quarto de seu pai Você tá maluco, amiguinho? Se meu pai pega ele mexendo no quarto dele procurando um lubrificante, ele me mata e mata ele depois É, boa ideia, vou lá pegar o lubrificante no quarto do seu pai, falou Nossa, eu tô com mal Não, não sei o que ele vai fazer de russa dele, brincarçado Ai, cara Ai, ai, ai É, só nem um bom, viu? Acho que agora vai, agora vai Cadê? 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 Só uma chai meteu, viu? Deve tá aqui, aqui, aqui Não, aqui não tem nada não, deve tá no banheiro, 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 aqui, ó Aqui, ó, vai tá aqui nessas roupas, aqui, ó, aqui, ó Aqui, ó, cadê? Não, não está no meu quarto de papito Não é essa, não é essa Tá boa É, não tem Não, 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 não Uou, pois, que bem, que bem Dá pra separar com isso? Dá pra separar com isso? Olha, achei! Cadê? Aqui, ó Toma Pronto, gato, agora a gente sobe e termina o que começou lá em cima Porra nenhuma, ó, eu já tô com o de pau durão Vai ser aqui mesmo, vai Meu Deus Agora que já tamo aqui, me bota, vai Vai ser cheio Vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, tô eslito, tô eslito Você acabou de começar? Vai ser, vai ser, tá saindo, tá saindo É isso, o melhor do netinho pra você Ai, eu senti, eu senti a porra, eu senti Caralho, você sentiu através da borracha? Tá, porra, minha porra é barrio de mil fortunas, moleque Você tá, é doido É não, seu arrombado ignorante A camisinha estourou, idiota Qual foi, zero problema, minha princesa Ela avô tá nova, ou então pega outra aí, que é isso mesmo, tá ligado? Ai, amiguinho Então eu vou ficar prena Ih, já foi E não foi, eu não fiz mais esporto não, hein Apesar de que o vinho desse ali não tem esporto, né? Ai não, eu vou ficar prena Com quem é que você tá falando, hein? É com o nosso filho, é? É com o nosso filho? Ai meu Deus, nosso filho Papito, que filho, o que? Ai, eu vou ficar prena Que agredi E vamos logo meter o pé daqui antes que papai apareça Moleque Quase eu fiz todo mundo Nossa, ele se pagou tanto de medo Agora eu não tenho mais arrombado, cheirinho de penteado Não, Papito, não, não é nada disso que você tá pensando Porque o que tá aparecendo é que você trouxe um maluco idiota pra vir aqui metendo a pique E você mentiu pra mim falando que era gay Não é, apesar de parecer muito, entendeu? O desgraçado trouxe a camisinha mais vagabunda do mundo Não trouxe um lubrificante, vocês querem pro meu quarto caçar um lubrificante A camisinha estourou E agora fudeu, né minha filha? É, não acho que era exatamente o que ele tava pensando Não é menina, ele acertou em cheio Ó, já tô com o meu garfinho aqui Pelo jeito, o jantar hoje vai ser mais cedo Meu Deus do céu Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? Deixa o like Triado por Neto Lira e Guilherme Yuri